que a gente precisa propiciar para os nossos bebês, para as famílias. Já passei. E poder falar... Ah, sim! E poder falar desse tema com vocês, para mim é muito gratificante, né? A minha dissertação de mestrado foi com a clientela aqui do Núcleo Perinatal, com as mães, sobre a experiência subjetiva das mães diante do bebê em situação de risco. Então, também uma oportunidade de eu trazer um pouco dessa experiência dessas mães, a partir do relato delas, do discurso delas, e da análise que eu pude fazer para a gente pensar na qualidade do nosso cuidado. É só apertar o... Ah, porque ali está meio claro, né? Se eu for olhar para... Não, eu posso desligar aquela luz. Será que eu desligo aquela luz? É, acho que é melhor. Ah, melhorou. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos psicoafetivos do bebê e sua família na UTI Neonatal. É, para a gente pensar, né, sobre os aspectos psicoafetivos, sobre o desenvolvimento emocional dos bebês, né? É assim, não tem como a gente não pensar em como a gente vai acolher as famílias, né? Porque quando a gente pensa em desenvolvimento emocional, a gente pensa em vínculo, né? O nosso primeiro laço emocional, né? É com os pais, é com a família. E é algo que é construído no decorrer da nossa vida como um todo, né? Na gestação, no projeto de ter um filho, é como uma construção. Eu queria passar a ideia para vocês de que a maternidade, a paternidade é uma experiência muito intensa e ela se inicia muito antes da concepção do bebê, né? Então, a gente costuma falar que é uma construção, é uma parentalidade, é uma função que vai se atualizar na medida em que a mulher, né, fica gestante, em que ela encontra o seu par, né, um parceiro que está disposto a ter um projeto de ter um filho, de constituir família. Então, é muito importante a gente ter isso bem pensado, né? E compreendido de que essa experiência, ela é construída, né? Ela não é dada. Uma mãe, ela não nasce pronta. Por mais que ela já seja mãe de outros bebês, né? Por mais que ela já tenha gestado outros filhos, daquele filho, né? A cada filho é uma atualização dessa experiência, né? Então, o projeto de um filho, ele se, ele se, né, inicia muito antes da concepção e da gestação, né? Ele vai começar lá no imaginário dos pais e a gente chama esse processo de parentalidade. Então, essa construção, ela é atravessada por vários fatores, né? Pensando na história desse casal, né? O casal grávido, né, de alguma forma, não é só a mulher que engravida, né? Porque a gente tem que pensar que a gravidez, ela não é só física, ela é psicológica, né? Existe um processo de gravidez psíquica também acontecendo ali. E que inclui esse parceiro, esse homem, esse pai, né? Então, qual é a história desse casal, né? Quais as funções que eles passam, essas novas funções que eles passam a ocupar, né? Essa transformação do lugar de filho para o lugar de pai, do lugar de filha para o lugar de mãe. É todo um processo que tem a ver com aspectos inconscientes, inclusive. O bebê, né? O bebê, de alguma forma, ele já existe, né? Em vários níveis, né? Tanto conscientes como inconscientes, né? Então, a gente vive, por exemplo, uma experiência de, do que, né, alguns autores, como Lebo Vissi, que é um psicanalista, chama de bebê fantasmático. É um bebê que ele já existe desde sempre. É aquele bebê que a gente, quando brinca, quando é criança, de boneca, a gente já imagina como vai ser esse bebê. Todo esse imaginário em torno do bebê, né? De como vai ser o meu filho um dia, qual lugar que ele vai ter na minha vida. Isso tudo é um processo que já existe desde muito antes da existência desse bebê real, que vai, né, passar a existir ali concretamente a partir de uma gestação e de um projeto de ter um filho. Então, é importante a gente pensar que são várias dimensões que vão se atualizando ali nesse processo, nessa experiência da parentalidade. Os próprios paradigmas culturais, familiares, né? Qual o lugar que esse bebê vem ocupar na família? Quais as tradições? Quais os mitos? Isso também vai falar desse lugar, dessa construção, né, dessa parentalidade, dessa experiência. Tem um aspecto que é muito interessante, que é o aspecto narcísico, né? Da experiência da maternidade, da paternidade. Que, de alguma forma, o Freud diz que quando a gente tem um filho, né, de alguma forma é um narcisismo renascido, né? A gente projeta coisas no filho, a gente imagina que ele vai ser a continuidade do que a gente não conseguiu ou que a gente almeja, né? Assim, tem muita expectativa, muito ideal em torno disso. E é claro que isso tudo são aspectos inconscientes, né? Mas, assim, eles vão estar, de alguma forma, falando e se atualizando ali nessa experiência da parentalidade. A própria constelação da maternidade é um outro conceito que foi estudado, né? Com muitas mulheres, que mostra que a mãe, ela vive uma experiência de... Em que ela cria um próprio discurso com ela mesma, por exemplo. Onde ela se pergunta se ela vai ser uma boa mãe, se ela vai dar conta daquele bebê, né? É um discurso com ela mesma. É um discurso com a própria mãe, onde ela, de alguma forma, revive o bebê que ela foi. A forma como ela foi maternada. Enfim, as próprias memórias e registros dessa experiência de cuidado. O que é cuidar? O que é maternar? E a própria... O discurso dela com o próprio bebê. Que ela vai desenvolvendo ali durante a gestação, né? A partir dos movimentos fetais, da representação daquele bebê na experiência dela. Então, assim, eu só queria, assim, trouxe alguns pontos, assim, pra vocês perceberem o quanto que essa experiência, ela é atravessada por muitos fatores, né? E que uma mãe não nasce pronta. Acho que a gente precisa ter essa ideia. A gente tem muito essa coisa do instinto materno, como se a mãe tivesse que estar ali o tempo todo abdicando, né? Da sua vida, enfim, dos seus projetos, pra se dedicar exclusivamente à maternidade. E não é um processo simples, né? E, às vezes, ele é vivenciado com muito sofrimento, né? E aí, pensando em toda essa complexidade desse processo da parentalidade, a gente tem que pensar no nosso contexto, né? Quando esse nascimento que foi idealizado, né? Esse bebê que foi ali imaginado, que foi construído psiquicamente e gestado, né? Está sendo gestado, de alguma forma, por esses pais. Ele nasce num contexto de urgência, de risco, né? Assim, eles são, de alguma forma, tomados por uma realidade muito nova, assustadora, muitas vezes, né? Por um ambiente e uma realidade com o filho numa UTI neonatal. E por um ponto que eu acho muito importante a gente focar aqui e pensar e compreender, que é essa separação precoce, né? Mãe e bebê e mãe e pais, de alguma forma, né? Desculpa. Pais e bebê, né? Não necessariamente só a mãe, mas eu enfatizo aqui a mãe por esse afastamento tão abrupto, né? Do bebê após o nascimento prematuro, né? Então, assim, é uma experiência já atravessada pelo diferente, pelo risco, pela urgência. Então, a gente tem que pensar em quais são os efeitos, né? Qual o impacto, né? De uma experiência atravessada por tantas nuances, né? De risco na construção dessa parentalidade, né? E o que a gente pode fazer? Como que a gente pode contribuir para minimizar efeitos nocivos que isso possa vir a ter, né? Um primeiro momento, né? Assim, o nascimento prematuro e a própria internação na Uteiro Natal, ela é marcada por essa separação precoce, né? E por uma quebra de expectativas, né? O que a gente ouve dos pais num primeiro momento é exatamente essa experiência ali intensa de que meu bebê foi para longe de mim e foi para um ambiente, para uma Uteiro Natal, um ambiente desconhecido que eu não tenho ideia do que seja e que, né? E o quanto que essa experiência vai quebrar esse ideal dos pais, né? Assim, né? De que eu imaginava que eu ia ter meu filho, que eu ia levar ele logo para casa, que ele ia nascer de atermo, né? Assim, então são muitos sentimentos que vêm acompanhados dessa separação inicial, né? Sentimentos de medo, de perplexidade, de culpa, de fracasso. E é importante a gente pensar que todo aquele processo que eu falei, que a gestante, né? Que os pais estão passando de construção dessa parentalidade, ele também é interrompido, né? Então, não só o bebê, né? Que está se desenvolvendo e sendo gestado também, sofre essa interrupção, mas os pais também sofrem essa interrupção, né? Do ponto de vista emocional. Na fala das mães, né? Na experiência dos relatos, né? Que eu pude colher, né? Uma das coisas mais marcantes é exatamente o impacto que o ambiente da UTI neonatal vai trazer para essa experiência da maternidade e da paternidade, né? Assim, o próprio nome UTI neonatal já é um nome que assusta, né? Muito assim, isso aparecia nos relatos das mães, né? Ah, e só em ouvir que ele foi para a UTI neonatal, isso já me dá muito medo, né? Assim, o próprio ambiente, né? É muito tecnológico, né? Com ritmos, rotinas, o volume da aparelhagem, tantos profissionais em torno do bebê. Isso tudo é, assim, é um cenário que pode impactar diretamente nessa interação inicial, nesse vínculo inicial. Então, é muito importante que a gente pense, né? Que a gente precisa cuidar desse ambiente humano também, né? Desse ambiente de interação tão importante para o desenvolvimento do bebê. Então, assim, esse primeiro encontro, né? Esse encontro inicial dos pais com o bebê na UTI neonatal, eles vivem essa dicotomia entre um ambiente altamente tecnológico e desconhecido, ao mesmo tempo, né? Com uma fragilidade do bebê, né? Um bebê muito diferente do bebê imaginado, né? É um bebê onde, muitas vezes, esses pais não conseguem se reconhecer enquanto pais desse bebê, né? Às vezes, não só fragilizado do ponto de vista físico, né? Mas é um bebê distante, né? Pela própria barreira, né? Da incubadora, pelo vapor, pelos cuidados em torno do bebê. Então, esse primeiro encontro, ele é marcado por essa tecnologia muito forte que, às vezes, impede esses pais de se sentirem em paz e interagirem com o seu filho. A própria equipe, né? E os termos técnicos desconhecidos, é tudo um universo muito novo, né? Pra eles. Isso traz um sentimento de irrealidade, de medo, né? Muitas mães falam que Ah, eu queria acordar desse pesadelo. E se referem a esse momento de encontro com o bebê na UTI como um momento de pesadelo, né? Muitas vezes, o pai é que vai mediar esse primeiro encontro. Acho que é importante a gente ter essa percepção, né? Do quanto que é importante a gente também poder acolher esse pai, né? Ele que, muitas vezes, é a base segura daquela mãe que, às vezes, ainda está internada na UCE, ainda não teve oportunidade, né? Que já houve essa separação precoce ali na sala de parto. E é esse pai que vai lá ser portador das notícias, né? A base segura que ela tem pra poder conhecer o seu filho através das notícias que o pai leva. Então, é muito importante que a gente possa também pensar nesse pai, nesse primeiro momento, como mediador e que a gente possa acolher esse pai na UTI também, né? Apresentar o filho pra ele, né? Eu trouxe uma frase aqui de uma mãe que eu acho que retrata bastante esse primeiro encontro, né? Que ela diz Quando eu cheguei e vi no meio de um monte de aparelhos, pensei Meu Deus, o que é isso? Travei ao lado da incubadora. Eu acho que é isso. É quase que um impacto, né? Dessa tecnologia, desse bebê frágil, dessa realidade desconhecida, desse aparato tecnológico em torno do bebê que, às vezes, faz a mãe paralisar, né? Travar. Ela não sabe o que ela faz com isso, né? Então, os sentimentos e as reações presentes, né? E muito frequentes nesse período, né? É o medo de perder o bebê, né? É uma perplexidade diante de uma realidade tão diferente da imaginada e idealizada. Os discursos vêm acompanhados de muitos sentimentos de culpa e de fracasso como os genitores. Eu não fui capaz de gerar um filho saudável. Eu não sou capaz de cuidar do meu bebê. Ele não é capaz de sobreviver sem os cuidados médicos, né? Assim, então, são sentimentos muito fortes que, às vezes, impedem essa mãe de se ver com uma competência materna para exercer a sua função perante o bebê. Às vezes, raiva, desapontamento, né? Por estarem passando por aquela situação que, em alguns momentos, pode ser projetada na própria equipe que está ali cuidando, né? Assim, então, é importante que a gente tenha um pouco reflita um pouco que isso faz parte também que o problema não é com a gente, né? Assim, é alguma coisa ali que está acontecendo naquela família, naqueles pais, naquela mãe que, de alguma forma, projeta, né? Na equipe. A percepção dos pais também sobre a fragilidade do bebê prematuro pode dificultar o início da relação afetiva entre os pais, né? Entre pais e bebês. Então, assim, existem intervenções que eu vou falar um pouco mais adiante que são importantes para a gente poder ajudar essa mãe a reconhecer esse bebê enquanto filho, a perceber que ali existe um sujeito para que esse descompasso que existe entre o bebê real, né? E o bebê que foi imaginado possa não ser tão grande a ponto de impedir que ela possa interagir com o seu filho, né? Então, a gente muitas vezes faz intervenções para dar sentido a algumas reações do bebê enquanto competências desse bebê, ainda que ele seja muito pequenino, ainda que ele tenha ali mecanismos de autorregulação em que ele se priva mais do contato mesmo, mas é muito importante que a gente possa favorecer esse olhar da mãe, esse olhar de afeto, esse olhar investido de desejo, né? Então, mas não é sem efeitos, né? Essa experiência muitas vezes também ela vem acompanhada de uma certa ambivalência, né? E muitas vezes inconsciente, nem sempre ela fala disso, né? Mas é isso, né? Às vezes vale a pena investir, né? Eu tenho muito medo de me apegar e perder, isso a gente ouve, né? Em alguns casos. E a gente precisa favorecer que esse ambiente seja um ambiente acolhedor e que possa reaproximar essa mãe, essa família do seu filho, né? Pensando do ponto de vista narcísico, que foi um dos pontos que eu trouxe sobre a construção da parentalidade, a importância da mãe se reconhecer naquele bebê, né? Naquela linhagem, né? De reconhecer o filho como parte daquela linhagem, como uma continuidade. E o que a gente vê é que muitas vezes essa mãe, né? Assim, ela vive uma quebra narcísica, né? Assim, por isso que a gente, né? Usei até esse termo espelho quebrado. Ela quase que não consegue se reconhecer naquele bebê, né? E isso gera um certo curto-circuito interacional ali, né? Porque a relação, o bebê, ele se constitui, né? Enquanto sujeito, na relação. E é uma relação de troca. Ainda que seja um bebê, né? Por mais precoce que ele seja, né? Ele está ali no mecanismo de interação. O bebê também convoca esse olhar dos pais. E o bebê prematuro, o bebê pré-termo, que está dentro de uma incubadora privada desses estímulos sensoriais e de afeto, muitas vezes ele não está ali convocando, né? Convocando no sentido de poder trazer esses pais para perto, né? Então, é um abalo narcísico. É um trabalho que precisa ser, né? A psicologia, de alguma forma, faz uma escuta no sentido de ajudar essa mãe a viver um certo luto desse bebê ideal para poder dar um novo lugar a esse bebê que chegou, né? Com todas as limitações, com todas as dificuldades, mas que é o bebê dela, né? Então, assim, muitas das intervenções é poder ajudar essa mãe a olhar esse bebê e reconhecer ele como um filho, como parte de si, às vezes uma reação, às vezes reflexa do bebê que para ela toma um sentido de uma comunicação que esse bebê está tentando estabelecer, às vezes um traço físico, né? Um pezinho, um dedo do pé que é parecido com o dedo do pai, né? Assim, a gente ouve muito isso. Então, assim, são... É quase que um resgate dessa continuidade, né? Desse olhar de investimento libidinal nesse filho, né? Aí, também, outra frase para ilustrar que eu acho que... Acho que os pais ensinam mais, né? A partir do relato deles do que o que a gente pode, teoricamente, tentar explicar. Quando nasceu, foi diferente. Deu uma insegurança. Pois eu nunca tinha visto um bebê tão pequeno. Eu olhava para ele e dizia, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou saber cuidar? Então, assim, essa temática, ela é, de alguma forma, muito frequente, muito recorrente, né? A gente escuta muito isso no discurso das mães. E eu acho que a gente precisa atentar para, né? Para esse momento, né? Assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou saber cuidar? É um bebê muito frágil, é um bebê muito pequeno, dá uma insegurança, mas é o filho dela, né? Assim, é natural que se pergunte, né? Será que eu vou dar conta? Faz parte de qualquer processo de parentalidade. A mãe se perguntar em algum momento se ela vai conseguir exercer a sua função materna da forma como ela idealizou, de alguma forma, né? Mas, será que eu vou saber cuidar? Essa pergunta, ela é muito recorrente. E quando a mãe vê a equipe cuidando, eu acho que a gente tem que pensar nesse papel, né? Assim, nesse limiar até onde o cuidado é da equipe, até onde o cuidado é da mãe, para a gente poder favorecer e propiciar que a mãe possa se sentir a principal cuidadora do seu bebê. Porque a maternagem, ela se faz também através do cuidado, né? Então, assim, ela tem uma função. O cuidar do bebê vai dando um contorno emocional para aquele filho, mas também para a mãe, para ela se sentir, de fato, mãe daquele bebê, né? Então, assim, o laço afetivo, ele passa pelo cuidado, necessariamente, né? Então, assim, às vezes a gente acha que é uma coisa que, para a gente, é mais técnica até, né? A troca de fraldas, mas, às vezes, para aquela mãe, né? Trocar uma fralda, que às vezes a gente vai muito automaticamente, né? Na rotina, pode fazer toda a diferença, né? A gente ouve as mães dizendo, eu consegui trocar a fralda pela primeira vez, né? E, assim, trocar a fralda de um bebê prematuro para uma mãe que está afastada do seu filho pode representar muito, né? Então, assim, só para a gente ficar atento para a importância da gente poder dar um lugar para a mãe, né? De protagonista desse cuidado também. E muito do que a gente trabalha com elas, assim, é que, de alguma forma, essas mães também são prematuras, né? Esse processo psíquico, né? Essa gestação psíquica que estava acontecendo também foi interrompida. Então, é natural que a insegurança exista. Essa realidade é muito estranha mesmo. Tem um sofrimento adicional. É um bebê frágil. É um bebê em risco. Mas isso não quer dizer que ela não possa exercer a sua função, né? Ela não possa entrar em sintonia com o seu bebê. Ela não possa se identificar com as necessidades do bebê. Isso tudo é uma condição, né? Que acontece com todas as mães que o Inicott, que é um psicanalista pediatra que estuda muito, né? Esse momento de estabelecimento do vínculo, né? Inicial, emocional. Ele fala que é uma condição chamada de preocupação materna primária. É onde a mãe... É uma condição de disponibilidade psíquica e emocional para aquele bebê no sentido de emprestar sentido às reações do bebê. de poder oferecer o holding, né? Que o holding, no caso, é o colo, mas não é só o colo físico, é o colo psíquico, é o colo que sustenta. Então, é todo um processo transitório, né? Que até, curiosamente, às vezes ele chama de loucura necessária das mães, que é quase você se emprestar para aquele bebê, para que ele possa passar a existir enquanto sujeito, né? Para que ele possa ser... Existiu o laço afetivo ali, né? É uma sensibilidade exacerbada naquele momento. E que, às vezes, pelo nascimento pré-termo, por esse afastamento precoce, essa condição, às vezes, ela se dá de uma outra forma. E é um outro ponto que eu gostaria de ajudar vocês a refletirem, que, assim, às vezes, essa preocupação materna primária, ela se dá através de um olhar para a condição de saúde física do bebê, né? Tem uma autora, Caterine Druon, que ela chama de preocupação médico primária. Ela faz uma analogia aí entre essa condição, né? E o bebê na UTI neonatal. Às vezes, é aquela mãe que sabe tudo, né? Sabe dos parâmetros, sabe dos aparelhos, sabe dos... E, às vezes, a equipe vê aquilo com... Ah, quer saber mais que é gente. Ah, ela está aqui querendo interferir no cuidado, né? Está querendo controlar. E não necessariamente. Algumas podem ser, mas, assim, muitas vezes, é uma tentativa de se apropriar do seu bebê, de cuidar daquele bebê, né? Assim, de se sentir ativa nesse processo de interação, né? E, às vezes, elas têm até um... Se apropriam dos termos técnicos, né? Então, é importante a gente também compreender como uma forma dessa mãe... Que essa mãe está buscando de se aproximar do seu filho. Enfim. E eu acho que eu já falei sobre os aspectos, né? Que há uma mãe, né? A mãe de UTI. Ela é uma mãe impossibilitada, muitas vezes, de usufruir desses aspectos mais prazerosos, desse bebê que gratifica, que olha, que tem expressões faciais, às vezes, num primeiro momento, não pode amamentar. E, então, assim, existe todo um processo que tem que acontecer ali, de novos papéis, do lugar que ela vai ocupar. E a importância que a gente tem, enquanto equipe, de poder também maternar essa mãe, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar que cuidar desse bebê, cuidar dessa família é cuidar desse bebê, né? Assim, eu insisto em dizer isso, né? Porque, assim, não tem como a gente cuidar só, tão bem só do bebê, né? Se a gente não cuidar desse entorno, se a gente não cuidar desses pais, se a gente não cuidar dessa família. Ué? Ai, gente, tá de cabeça pra baixo. Desculpa. Desculpa. Uma outra coisa, assim, que eu acho que é muito importante é a gente poder ajudar essa mãe a resgatar essa competência materna, né? Ajudá-la a se autorizar a ser mãe desse bebê. Às vezes, a mãe, ela vira pra gente, né? A enfermagem deve viver muito isso. e falar, posso mexer, posso cuidar, assim, posso... Coisas simples, né? De uma interação, e que às vezes é isso. Ela precisa que você reconheça que ela pode, né? Que você autorize, quase que autorize ela a ocupar essa função. E... E é muito sensível esse nosso olhar, né? De poder ajudar a mãe a ocupar esse lugar, né? Assim, de exercer esse papel. E muitas vezes a gente vai mediar esse encontro com o bebê. É importante que a gente pense no nosso lugar também, de mediador desse encontro, né? Então, é... Pra que esse saber fazer materno aconteça, muitas vezes a gente também tem que maternar essa mãe, né? Assim, eu acho essa ideia de maternar a mãe muito importante, assim, porque às vezes a gente perde um pouco isso de vista, né? E às vezes a mãe precisa só de um olhar de reconhecimento de que ela é mãe, de que ela é importante, de que ela vai fazer diferença naquele cuidado. e a gente não tem, às vezes, dimensão do nosso... Da importância que tem, né? O nosso lugar pra essa interação, né? Pra que essa interação aconteça. Aí tem uma fala de uma mãe, né? Que falou... Foi a partir daí que eu comecei a me sentir um pouco mãe. Porque a gente é mãe. Mas parece que a ficha ainda não caiu. Porque a gente não cuida. Então, assim, eu acho que é bem isso. Acho que essa fala também fala da importância desse cuidado, né? Pra mãe poder exercer a sua função, né? Se apropriar dessa competência. Eu trouxe algumas falas também. Só pra ilustrar um pouco do que eu falei, né? Falas de culpa... Que tem conteúdo de culpa. Enfim, de projeções de futuro. Estou sendo castigada, pois no início pensei em tirar minha filha. O pior é que agora quem está sofrendo mais é ela. Se eu pudesse, trocaríamos de lugar. Essa ideia de que a mãe, né? Muitas vezes pede pra trocar de lugar com o filho, né? Fiz tudo do jeito que o médico mandou. Até consegui parar de fumar. O que eu fiz pra merecer isso? Como se ter um filho internado numa UTI representasse uma punição, né? Por algo que ela deixou de fazer. Muitas mães trazem esse sentimento. Todo pai quer ver seu filho bem, com saúde. Vou ser o pai que gostaria de ter tido. Esse foi um pai que, enfim, teve toda uma história de paternidade e que, enfim, projeta ali, né? No filho, tudo que ele gostaria de ter tido. Será que ele vai gostar mais do pai do que de mim? Queria muito que ele ainda estivesse na minha barriga. Assim poderia proteger e cuidar de meu filho como sempre sonhei. Tinha mais um. Bom, então, como é que a gente pode contribuir pra formação, né? Dos laços afetivos, né? São alguns pontos, né? Que eu já trouxe aqui, mas, assim, a gente poder facilitar esses contatos iniciais dos pais com os bebês, com seus filhos. se possível, né? Assim, em geral, a psicologia até faz isso. Às vezes, algumas pessoas da enfermagem, mas visitar a mãe, né? Assim, às vezes a mãe foi separada precocemente lá na sala de parto, tá lá na UCE, desesperada, sem saber se o filho tá vivo, né? Se não tá, assim, né? Muitas vezes, visitar essa mãe, levar informações do bebê, já estabelecer uma comunicação ali naquele momento, né? Acolher os pais no primeiro encontro com o seu bebê, leva o pai até a incubadora, mostra quem é o filho dele, né? Explica alguma coisa, chama o médico pra trazer informações mais médicas, né? Todo esse acolhimento vai favorecer que esses pais se sintam acolhidos, né? Nesse primeiro momento. Tornar o ambiente neonatal acolhedor para os pais, entendendo que pais não são visita, né? Assim, apresentar o bebê aos pais, né? Ressaltar as potencialidades daquele bebê, não só falar do quadro clínico que tá instável e de toda a situação em torno da doença em si, né? Ou da própria prematuridade, mas também ressaltar as potencialidades daquele bebê, permitir que os pais participem dos cuidados dispensados ao filho e escutar atentamente o que os pais têm a dizer, né? Assim, eu acho que é muito importante a gente também emprestar um pouco os nossos ouvidos, né? Eu acho que não é só o psicólogo que escuta, eu acho que vocês no cuidado, né? Imediato, no cuidado, né? Na linha de frente ali com os bebês são figuras muito importantes, né? A gente escuta isso no relato das mães, das famílias, o quanto que elas se sentem acolhidas pela enfermagem, pela equipe de filhos, por todos, né? De alguma forma. Então, é muito importante que a gente também possa escutar esses pais. tem alguma coisa que eu possa fazer para você se sentir melhor, para você se sentir mais mãe do seu filho, né? Assim, são perguntas que parecem simples, mas que pode fazer toda a diferença para aquela mãe, assim. Um outro projeto, assim, a inclusão da família também no cuidado, a gente pensar na importância de trazer, né, essa rede, essa família ampliada, dessa rede de apoio para esses pais, para essa família. Tive que botar uma foto aqui, né, da nossa avó, né, como uma figura ali importante, né, também nessa família ampliada, não só na visita. Os irmãozinhos, né, no projeto da visita dos irmãos, é muito importante que a gente diga que a visita dos irmãos não é uma visita social, não é uma visita de berçário, é uma visita terapêutica, inclusive, que vai ajudar esses pais a sustentarem esse lugar. Muitas vezes, esses pais parem de estarem aqui na UTI, estão distantes dos seus filhos em casa, então, é muito conflitante, é muito difícil esse momento, então, assim, que a gente possa incluir essa família ampliada, que faz parte da história desse bebê no nosso olhar de cuidado também. Então, as recomendações são que todos os membros da equipe podem favorecer, né, essa aproximação e a vinculação entre a família e o bebê, estimular que os pais toquem o bebê, que conversem com ele, explicar para eles que os bebês têm competências, que eles reconhecem a voz do pai, da mãe, muitas vezes, as mães falam, ah, o pai conversava com ele na barriga, foi só o pai chegar que ele já tasse, e é isso, e reconhece mesmo, né, o cheiro da mãe, o contato pele a pele, né, assim, incluir os pais nos cuidados sempre que possível, segura a sonda para a gavagem, não pode ainda botar no peito, mas segura a sondinha, né, segura o, troca de fralda, põe a mãe para segurar o bebê na hora de fazer a troca, né, da incubadora, escutar os pais atentamente, conhecer a história daquele bebê e da sua família, e assim, levar o colo, né, gente, sempre que possível, acho que essa é uma prescrição, assim, 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 só para passar meio rápido, assim, né, porque acho que a Cida vai falar desse tema, vai aprofundar melhor com vocês, mas, é, é importante a gente entender, né, que o desenvolvimento psicoafetivo do bebê, ele depende dessa interação, né, assim, então a gente não está humanizando o cuidado na UTI no Natal porque é bonito, porque, é porque a gente entende a importância disso, né, desse ambiente acolhedor, dessa interação inicial para o desenvolvimento psíquico e emocional desse bebê, né, é, o desenvolvimento do ser humano, ele é ancorado em duas, em dois pontos, né, no cuidado corporal que a gente oferece, mas também nessa interação, né, nesse sentido que é emprestado as reações do bebê, nesse olhar atento, então é muito importante que a gente possa também, ao cuidar desse bebê, ser um agente que propicia uma saúde emocional favorável, né, como um ambiente acolhedor para esse bebê. Então, não só, é, os pais precisam ser incluídos nesse cuidado, mas a gente tem que entender a importância do nosso cuidado para o desenvolvimento psíquico também desses bebês, né, então é importante a gente estar sempre atento aos sinais de estresse do bebê, né, as reações de choro silencioso, de prazer, de dor, o bebê, por menor que ele seja, por mais precoce que ele seja, ele tem ali a sua forma de expressar, ele sente, ele é um sujeito, né, a gente sempre lembrar que o bebê não é um objeto de cuidados, ele é um serzinho, né, que está ali. Então, a gente poder intervir nesse ambiente físico, mas também nesse ambiente humano, buscar uma relação pessoal, né, com o bebê e criar uma rotina humana, então eu vou cuidar desse bebê hoje, fala com ele, né, fala com o bebê antes de tocar, né, nele, olha, vou ter que pegar aqui uma veinha, assim, eu lembro, né, de um período em que eu conversava muito com os bebês, né, a gente costuma de alguma forma levar palavras, né, assim, ainda que o bebê possa não compreender, né, de fato o que está sendo dito, aquela linguagem carregada de afeto, ela vai fazer uma diferença, né, na forma como esse bebê vai receber aquele estímulo, né, tanto que a gente pode pensar, inclusive, numa forma de se expressar da mãe que a gente chama de manhês, né, não sei se vocês, a mãe, ela fala com o bebê assim, né, ah, meu filho, até o tom da voz, né, o afeto que vem carregado, e a gente também pode fazer isso, né, assim, é claro que a gente não precisa fazer o manhês, mas, assim, a gente pode emprestar palavras àquele bebê, né, assim, trazer sentido ao que ele está experienciando ali no corpo, de uma forma, às vezes, muito invasiva, né, eu vou pegar agora uma veinha sua, fala com ele, ele escutou a voz, aí já vem logo um estímulo, né, já vem logo uma intervenção, enfim, fala o seu nome para ele, né, assim, o que a gente já viu em várias pesquisas, né, de crianças até institucionalizadas, a importância, às vezes, de você manter um único cuidador durante muito tempo, porque, né, você vai, de alguma forma, estabelecendo um vínculo também, né, com essas crianças, incentivar o contato pele a pele, né, oferecer experiências gratificantes também para o bebê e para a família, chamar o bebê pelo nome, né, hoje a gente já consegue fazer essa referência ao bebê pelo nome, né, assim, mas durante muito tempo na UTI eu achava uma coisa curiosa, né, era o RN de fulana, né, enfim, e aí depois que, não sei se vocês percebiam isso, mas depois que o bebê passava mais tempo com a gente, ele começava a ter o nome dele, assim, é como se ele começasse a ganhar um lugar também social para a gente, né, um lugar no nosso afeto, então, hoje a gente já consegue, né, fazer com que esse bebê já seja olhado e falado pelo, né, com o seu próprio nome, explicar para ele o que você vai fazer, olha, eu vou trocar a sua sonda, tá, eu preciso curar você novamente para colher o exame, mas vai ser, é para o seu bem, assim, cada um do seu jeito, mas assim, presta palavras também para aquela, para aquele, né, para aquele cuidado que está sendo dispensado ali, né, porque é a palavra carregada de afeto, né, assim, de intenção, então faz uma diferença, né, a gente aposta que faz uma diferença. É, na ausência dos pais também, né, tem uma atitude de compaixão, ofereça o toque gentil, é, se dirige ao bebê com empatia, né, lembre sempre que esse bebê tem uma história, tem uma família, né, que as relações iniciais, elas vão servir muito do protótipo para as próprias relações futuras, sociais, né, desse sujeito lá na frente, então, assim, a gente não tem a noção, assim, a gente não tem a dimensão da importância que é esses primeiros cuidados que a gente oferece para esses bebês, né, na UTI, então, assim, a gente precisa cuidar da saúde psíquica também, né. Essa foto aqui, eu trouxe, né, para mostrar, assim, foi uma das primeiras bebês que a gente cuidou aqui, no núcleo perinatal, ela nasceu com 785 gramas, talvez, algumas de vocês, alguns de vocês mais antigos lembrem, é, Maria Ivanete, a Julinha, e aí, essa aqui, ela nasceu com 785 gramas, foi uma das primeiras fotos que a gente conseguiu tirar, quando ela saiu da incubadora, ela, com um aninho, ela veio ao hospital, porque ela fez questão de cantar parabéns com a equipe, e aqui ela, hoje, e eu trouxe, ela está com, acho que 16, é, essa fotinho é até um pouquinho, e ela trouxe um relato, eu entrei em contato com ela, a gente ainda tem algum contato, né, e eu entrei em contato com ela para pedir autorização para trazer a foto, e ela fez um relato super bonito, assim, dizendo que ela, enfim, é muito grata a todos nós, assim, o quanto que, ela lembra de cada um que cuidou da filha, e eu acho que, é isso, entendeu, que a gente possa cuidar de várias julinhas, assim, que possam estar aí dizendo para a gente o quanto que são gratos, e o quanto que, o nosso cuidado faz toda a diferença, né, para essas famílias. É isso, gente, e esse é um bebê nosso também. Obrigada. Parabéns, Caterine, pela linda palestra, grande parceira nossa, está sempre com a gente aí nos eventos, e vou te passar o certificado, tá, e uma lembrança, tá, vamos lá. Ah, sim, pergunta, gente, desculpa, desculpa, vamos abrir para perguntas, então, deixa eu passar o microfone aqui para você. Desculpa, gente, Mariângela, desculpa, bom dia. Parabéns pela palestra, Caterine. Obrigada. Eu ia perguntar, fazer duas perguntas, uma era sobre a visita dos irmãos, né, aí você falou de uma, sobre a, que é uma visita terapêutica, né, eu achei interessante isso, porque eu não tinha esse olhar, foi interessante falar isso, né, eu não sei se alguém teria, já teria tido essa visão, de, que seria terapêutica. Agora, outra coisa, é sobre aquela, todas aquelas coisas que você falou, que, para fazer, para incentivar, a gente até faz isso tudo, né, de colocar no colo, de botar, de deixar a mãe segurar a sondinha, de incentivar o carinho, né, e a conversa, né, tudo aquilo, a gente, a gente faz já há muito tempo, e a gente tem que incentivar e fazer sempre mais e mais, né, eu acho que eu vai ter, vai, vou ter uma mudança bastante grande no meu, no meu caminhar agora, depois disso tudo, que eu tenho visto até agora, bom, uma coisa, uma pergunta realmente que eu queria falar com você é o seguinte, você falou sobre a família, o pai, a mãe, aí eu gostaria de saber o que que a psicologia está fazendo, está articulando sobre as novas famílias, né, que nós temos agora, mãe, mãe, pai, pai, né, e é isso, queria saber como é que você, é, em relação à visita dos irmãos, né, acho que é muito importante, assim, a gente ter ideia dessa inclusão da família como um todo, né, nesse momento de cuidado ao bebê, né, assim, mas é importante a gente pensar mesmo nessa visita do irmão com um caráter também terapêutico, não exclusivamente terapêutico, né, isso a gente fala inclusive para as famílias, a gente sabe da importância de aproximar, né, os irmãos desse momento, às vezes o irmão ele vivenciou aquela gestação inteira, às vezes aquela mãe está afastada de casa, né, agora a gente está sem o alojamento de mães, então, nem tanto, mas muita, uma fonte de sofrimento muito grande para essas mães é se afastar do outro filho que está em casa para poder cuidar desse bebê, então, é claro que tem um efeito, assim, muito importante que esses, esses filhos possam estar mais próximos, mas, não é uma visita social, não é porque, né, como se fosse uma maternidade que tem um berçário e que só tem uma função de taseia, tanto que às vezes algumas mães solicitam, ah, pode trazer o priminho porque também quer ver, não, não é, não é uma questão de trazer crianças porque é legal que as crianças vejam os bebês, porque de alguma forma fazem parte da família, porque aquele irmão também vivenciou aquela gestação, muitas vezes não entende por quê, porque aquela mãe está se ausentando, né, tem, as crianças elas têm fantasias, às vezes até de rivalidade, né, a chegada de um novo membro na família pode representar uma ameaça para aquele filho, né, assim, a gente faz orientações com aqueles pais, né, quando o bebê chega em casa, compra alguma coisa, leva algum brinquedo, leva algum presente, como se fosse o irmãozinho dando para esse filho, pede para ele fazer um desenho, às vezes a visita nem acontece, às vezes a mãe diz, ah, eu acho que eu não gostaria, uma coisa importante também é a gente conversar com essa família para entender essa demanda, se de fato para ela é importante, interessante que esse filho venha, né, qual é a idade dessa criança, qual o estado desse bebê, né, assim, como é que esse bebê está se apresentando, qual vai ser o benefício dessa visita, né, às vezes, não, às vezes a gente decide que então faz o seguinte, pede para ele fazer um desenho, diz que você vai entregar para o irmão, a gente tira uma foto depois do desenho na incubadora, então, assim, trazer essa família para perto, mas com, sempre com esse olhar de cuidado, né, assim, para além de um olhar de um protocolo, de visita, por exemplo, né, de social, de uma forma geral, né, isso que eu quis dizer. Em relação às novas configurações, também, sim, sim, também, 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 sim, para todos os, né, com certeza, então, assim, é mais porque é importante, às vezes a gente, talvez a gente nunca tenha conversado mesmo sobre esse projeto da psicologia, né, da visita dos irmãos com a equipe como um todo e às vezes a gente olha e acha que é só uma visita porque, afinal, agora, né, é recomendado que a família entre na UTI, né, assim, que a família como um todo, a família ampliada. Em relação às novas configurações familiares, eu acho que é isso, a gente tem que incluir as pessoas que são as figuras de referência de cuidado parental para aquela criança, né, isso de alguma forma tem que começar a fazer parte, né, às vezes não é o pai, é uma segunda mãe, mãe, mulher, né, no caso, que está fazendo uma função paterna ali, que está mediando aquele materná de uma outra, né, assim, a gente já passou por situações aqui de, né, de novas famílias, né, de novas configurações que se apresentaram e de alguma forma a gente poder incluir dando um lugar mesmo para esses cuidadores, né, assim, é importante a gente pensar que é isso, né, assim, é mais do que o gênero ou, é assim, a função, né, às vezes a função materna ela pode ser ocupada por uma outra pessoa, né, que pode ser um homem, que pode ser um, um, uma avó, né, que pode ser, enfim, então, uma tia, né, a gente está vivendo isso agora, então, assim, é poder incluir sempre, né, assim, tendo todo o cuidado de que eles possam se sentir mesmo pertencentes, né, a esse, a esse processo, acho que é isso, né. Obrigada, gente. Bom, gente, vamos continuar com o nosso curso, então, agora eu vou chamar a Maria Aparecida de Tiango, que vai ministrar uma palestra Interversões Precoces na Clínica do Cuidado para Pais e Bebês de Alto Risco. Ela é enfermeira, mestre, pela UERJ e atua, né, no segmento abditorial do recém-nascido de alto risco. Muito obrigada pela presença. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar a equipe organizadora pelo evento, agradecer também pelo convite e para falar de um tema, assim, que é muito rico para mim, que eu gosto muito, atuo no ambulatório de segmento do recém-nascido de alto risco como enfermeira, né, faço parte da equipe multiprofissional de saúde. E esse tema é um tema que ele já vem me inquietando há muito tempo. Eu acho que ele começou lá no final da minha graduação, com o meu trabalho de conclusão de curso. Na época, a gente chamava de estimulação essencial. E o meu TCC foi com crianças que ficavam um longo tempo internadas no isolamento infantil. quem me orientou foi a professora Benedita Rego Deusdara. E, ao longo desses anos no follow, eu ia percebendo que, quando a criança chegava lá aos três anos, quatro anos, cinco anos, e que ela já começava a se pensar no encaminhamento para fechar um diagnóstico, eu começava a lembrar das primeiras consultas e da chegada daquela mãe. E eu sempre fiz muita questão de pesar as crianças, eu gostava de pesar as crianças, que eu achava que era um momento assim, que ao mesmo tempo que a gente estava que a mãe estava despindo a criança, ela também estava se despindo. e ela soltava a bolsa e ali ela começava a falar. Então, eu recolhia muito daquilo que as mães começavam a falar na sala de peso. Olha, como a gente tem que descolar um pouquinho do procedimento, né? Às vezes, a gente fica muito ali fechado no procedimento e perde, assim, um espaço muito rico para escutar o que é dito e também aquilo que não é dito, né? E aí, quando chegava essa criança lá aos três, quatro anos, eu começava a lembrar, né, da história e eu pensava assim, nossa, mas tinha algo ali. Tinha algo ali e já havia sinais de um, algo errado, um sofrimento que eu não sabia nomear. E aí, trouxe Elaine comigo para a apresentação, porque a gente começou a trocar a partir do momento que Elaine desce para o ambulatório, Elaine é psicóloga, a UTI Neo desce, a gente começa a trocar e aí a gente começa a pensar num trabalho mesmo, né? Com essas crianças e com essas famílias. E aí a gente escreve o nosso projeto, submete o PROTEC, né? De intervenção precoce na clínica do cuidado a pais de bebês de alto risco. estamos engatinhando, estamos há um ano desenvolvendo o projeto e aí eu trouxe hoje algumas considerações do que a gente tem feito. A gente começa esse trabalho lá na UTI Neo Natal, faz parte, né, da nossa equipe do PROTEC, a Elaine, que é a coordenadora do projeto, eu, como enfermeira, tenho a Deise, psicóloga, e também tem a Maiana, que é assistente social. E aí eu vou passar um pouquinho para vocês, né, de como a gente vem desenvolvendo esse trabalho, sou eu que passo, né, gente? No ambulatório. Tá. Opa. 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 Sustende a apresentação, gente. E aí eu vou iniciar falando sobre a Clínica Pais Bebês, que é uma clínica que, embora poucas pessoas escutam falar, ela já teve seu início lá atrás, desde a década de 60, e vem sido, existe um investimento em vários estudos, principalmente na França, sobre a importância dessa terapia conjunta, dessa clínica conjunta Pais Bebês de Alto Risco. Ela é uma clínica complexa e singular. Por que ela é complexa? Porque é numa fase da vida inicial do bebê, onde o bebê está na linguagem, ele se comunica de alguma forma, mas ele não faz uso da linguagem verbal como forma de comunicação. Nem tampouco consegue fazer uso de jogos e brincadeiras como uma forma de simbolização. mas o bebê, ele consegue marcar no corpo, de alguma forma, o sofrimento que está presente nele. Então, existem mecanismos, inclusive instrumentos, para a gente conseguir fazer essa leitura de possíveis sofrimentos psíquicos já presentes no bebê, bem pequenininho. Então, por isso que ela é uma clínica complexa, é uma clínica singular, porque é única, é no caso a caso, requer a participação da família, o bebê, ele não chega sozinho, o sintoma do bebê não está sozinho, muitas vezes o sintoma do bebê está ali muito ligado ao sintoma daquela mãe. Então, por isso que a gente fala que, nesse primeiro momento, a gente trabalha com as dificuldades da relação no laço mãe-bebê ou cuidador primordial. Nem sempre a gente vai ter a mãe presente. pode ser breve e focal, é descontínua, não é individual. Por que não é individual? Porque a gente não trabalha com o sujeito bebê. A gente trabalha com o bebê, com a mãe, com o pai, com a família ampliada desse bebê. Implica em flexibilidade e mudanças no espaço terapêutico. Então, pode acontecer dentro da UTI neonatal, no momento em que você está cuidando do bebê, no consultório, na sala de espera, aonde a gente perceber que existe algo que está ali errado com aquele bebê ou com aquela mãe e que a gente precisa fazer alguma intervenção. Trabalha numa zona fronteiriça com obstetrícia, pediatria e o momento especial de tornar-se pai, tornar-se mãe. Então, assim, é um cuidado que requer uma escuta curada e um acolhimento dessa família, desse casal parental e desse bebê. E essa escuta implica escutar não só aquilo que não... que é dito, mas também aquilo que se cala. a gente estar atento às ritmicidades do bebê. Então, às vezes, o bebê está muito aberto, às vezes o bebê se recolhe, até como uma forma de proteção e de defesa dele. A família também, como a Catarina muito bem colocou, esse bebê que já foi sonhado, planejado, idealizado, nomeado, e aí essa família se depara com um bebê que não era o que ela esperava. O bebê prematuro em si, ele já requer um cuidado mais atento. Existe toda uma dificuldade também dessa mãe em acessar esse bebê. Muitas vezes ela não tem recurso interno para isso. Então, o bebê requer de uma presença física desse cuidador que consiga oferecer a ele os cuidados operacionais necessários, de higiene, de alimentação, mas também precisa de uma presença psíquica, de alguém que consiga sustentar, olhar esse bebê naquela fragilidade, naquela vulnerabilidade, cheio daqueles tubos, dentro de um ambiente hospitalar, e consiga, mesmo ali, estando dentro de uma UTI, com todas as limitações, oferecer um cuidado que seja recheado de afeto. E isso é muito importante para a constituição psíquica do bebê. E é importante que a gente, assim, entenda que existe, sim, o psiquismo no bebê. A gente não sabe precisar quando começa essa constituição psíquica. Alguns autores falam que isso já começa lá intraútero, quando o bebê já consegue sentir os movimentos da mãe, sentir os sons produzidos pela mãe, sentir os sons produzidos pelo ambiente externo, mas é no laço, na relação com o cuidador principal que esse bebê, ele vai começar a se constituir psiquicamente. e por isso que eu estou falando que é uma clínica complexa, porque é num momento da vida onde a sensorialidade, ela está muito mais presente do que a fala. Às vezes, até crianças de três anos, a gente vê uma criança muito sensorial e quase nada de fala. E aí, algumas questões que se colocam, atender ou não as demandas, intervir ou não. Então, assim, é um manejo muito delicado, porque a gente também precisa entender que essa criança, ela já chega nessa família, a gente precisa entender como é que essa criança chegou nessa família, quais as mudanças que essa criança trouxe para essa família, a questão da transgeracionalidade, da cultura, das crenças, dos valores, das fantasias, e a gente poder dar o tempo também para o bebê se encontrar com essa família e dessa família se encontrar com esse bebê. E, às vezes, a gente fica numa angústia muito grande e a gente também aí já chega com as nossas fantasias e também, assim, atravessados também pela nossa história, porque a gente não deixa a nossa história em casa, né? Para cuidar do bebê e para cuidar do outro, a gente traz junto, né? As nossas vivências, as nossas experiências e a gente fica numa angústia muito grande e a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se antecipar, porque eles estão se conhecendo, eles estão se encontrando, né? E para a gente também não desautorizar a mãe, então, às vezes, no serviço a gente fala assim, nossa, são tantas falas e será que essa mãe está preparada para isso? E será que ela vai conseguir sustentar isso tudo e dar conta disso tudo? Então, assim, é um manejo também muito delicado. Então, é uma clínica que está voltada, como eu já falei, para as perturbações do vínculo, para o diagnóstico precoce e o tratamento dos distúrbios do bebê e da sua família no período que vai da gestação aos três anos de idade. Alguns autores vão falar, né? De dois anos de idade. No nosso projeto, a gente colocou, né? Até os três anos de idade. As terapias conjuntas, né? Com mães, bebês. Quando eu falo mãe, eu estou falando do cuidador principal, tá, gente? Todo bebê vai ter um cuidador principal. Apesar de que são muitas mãos, né? Para cuidar de um bebê. Outro dia eu vi, vocês colocaram, né? Os trigêmeos chegando na UTI. Aí chega o gemelar 1. Falei, nossa, quanta gente. Daqui a pouco chega o gemelar 2. Mais um monte de gente. Gemelar 3. Eu falei, nossa, que equipe é essa? Muita gente. Então, são muitas mãos para cuidar do bebê. Mas o bebê precisa de alguém que o materne, né? De alguém que se autorize a estar cuidando dele. e é ali nessa relação que ele começa a se constituir. Que ele começa a se abrir. Ou não. Pode ser também que esse bebê, dependendo de como vai ser essa relação, que esse bebê ele também comece a se fechar. Então, essas terapias conjuntas, elas estão voltadas mais para uma relação do que para um indivíduo, né? Então, essa relação pode ser o pai, a mãe, o bebê. Pode ser o bebê, a avó e a mãe. Pode ser o tio, pode ser a madrinha. E pode ser a equipe que está cuidando do bebê enquanto o bebê está internado. Ela é determinada por uma intervenção terapêutica e está embasada, né? O nosso olhar vai estar voltado para as perturbações do vínculo, para as perturbações relacionais. A palavra ainda não é o principal instrumento de comunicação, como eu disse para vocês, embora a criança já esteja inserida na linguagem, ela vai se comunicar, depois a gente trouxe uma vinheta, ela se comunica sim, se comunica com o corpinho, se comunica com o olhar, ela tenta balbuciar, mas ela não faz uso da linguagem. É um momento da vida que a sensorialidade está muito mais presente. Predomina a dependência da mãe ou do cuidador principal, tornando impossível ver apenas a criança, né? Então, o Inicot, ele diz que o bebê, ele não existe sem a mãe. E aí, as perturbações na criança afetam a mãe. Da mesma forma que as perturbações da mãe afetam a criança. Outro dia, a gente passando pela sala de espera, tinha uma mãe aguardando a consulta do nosso serviço. E aí, no que a gente passou, a gente olhou a bebezinha e a gente achou que a bebezinha estava muito apática, muito quietinha. E é uma bebezinha que a gente brinca com ela e ela sorria. A gente brincou, ela não sorriu. E a gente perguntou à mãe, está tudo bem? Ela, não. Essa noite, eu chorei a noite toda. Porque a minha avó faleceu essa noite. Uma avó que tinha uma função importante na vida dela e uma avó que mora distante. Então, as perturbações da mãe vão afetar o bebê. Da mesma forma que as perturbações do bebê vão afetar a mãe ou o cuidador primordial. Essa clínica, ela já começou lá na década de 40 com os estudos de Kanner sobre o autismo e, principalmente, os estudos de René Spitz. René Spitz, na década de 40, ele desenvolve um trabalho com as crianças hospitalizadas, onde ele consegue fazer o registro por meio de filmagens e imagens do declínio dessas crianças hospitalizadas e que estão lá sem os seus cuidadores primordiais. e essas crianças começam a se fechar e desenvolver, inclusive, um quadro de depressão que ele cunhou o termo e chama de depressão anaclítica. Então, já na década de 40, já tem estudo apontando que existe um psiquismo no bebê e que esse bebê, ele sofre quando ele não se sente acolhido, amparado, desejado, cuidado, quando esse cuidado é só operacional, quando esse cuidado não está aí carregado de afeto, um cuidado que não é endereçado a ele. Esses trabalhos clínicos sobre os transtornos funcionais e psicossomáticos do bebê propor uma classificação etiológica em função de atitudes maternas ligando sintomas como cólica, balanceios compulsivos e outros. Ele já emprega o termo interação mãe e filho e propõe a aplicação de terapias na primeira infância, isso na década de 40. Tem também essa outra autora, uma pediatra psiquiatra húngara, Margarete Mahler, ela fez também uma observação sistemática e filmada das interações precoces mães-bebês, ela introduziu uma semiologia dos comportamentos relacionais precoces, relacionando esses comportamentos aos movimentos intrapsíquicos da mãe e da criança, aquilo que eu tinha acabado de falar, que as perturbações no bebê afetam a mãe, da mesma forma que as perturbações da mãe afetam o bebê. Em 1950, ela desenvolve um modelo de tratamento tripartide, no qual a mãe participava do tratamento da criança. Estava particularmente interessada na dualidade mãe-bebê e documentou cuidadosamente impactos das primeiras separações da criança com relação à sua mãe. E aí, mais conhecido o nosso, é o Winnicott, pediatra e psiquiatra inglês. Ele criou vários enunciados teóricos, um dos mais divulgados entre a gente é o handling e o holding. Segundo Winnicott, uma criança não existe sozinha, ele precisa do outro, precisa estar no laço e na relação com o outro. O handling é todo aquele cuidado que é feito com as mãos, né, no momento de troca, de fralda, no momento do banho. E esse cuidado tem que ser um cuidado todo carregado de afetos. É um momento onde a mãe, né, pele a pele, ela ajuda a dar contorno para esse bebê. ela vai criando marcas no corpinho desse bebê através desse toque amoroso, criando sensações no bebê, faz cosquinha no pé, faz cosquinha na barriguinha, deita o bebê de ladinho e ela mesmo vai se antecipando, olha como ele gosta de ficar deitado de ladinho. Então, e ela vai antecipando, né, todas essas sensações e ela vai nomeando para o bebê essas sensações. E o holding, ele diz de uma sustentação, principalmente uma sustentação que é feita na coluna do bebê, né, uma sustentação no sentido não só de uma sustentação física, mas também de uma sustentação psíquica. E aí eu me lembro também de uma mãe que quando ela sai da sala de peso com a criança, a bolsa está bem posicionada, está bem segura, mas o bebê, ela carrega o bebê, isso é importante a gente prestar atenção como a mãe carrega o bebê, como a mãe coloca o bebê no colo, como a mãe segura o bebê e o bebê vem assim escorregando entre as pernas dele. E eu digo, nossa, ele não vai cair? Não, não cai não. E ela vem. E na segunda consulta é a mesma coisa. E esse bebê num certo momento, né, eu não me lembro se foi na terceira ou quarta consulta, o bebê começa a parecer mais triste. O bebê chega mais tristinho, nós ficamos inclusive preocupados com esse bebê, porque o bebê começou a ficar todo apático. E aí a gente consegue acionar o pai e o pai entra nesse circuito. A mãe, ela não comparece às consultas, se eu não me engano, já está com dois aninhos, já está com dois aninhos, é uma mãe que não consegue ir às consultas, sempre tem uma desculpa, mas a criança está bem, porque esse pai vem, ele entra e ele assume aí essa função e esse cuidado com essa criança. e o holding diz isso. Então, assim, não é só uma sustentação física, mas é uma sustentação psíquica. Sustentar o choro do bebê. Parece uma coisa simples, né? Sustentar o choro do bebê. Sustentar que o bebê está sofrendo. Sustentar que mesmo você fazendo tudo direitinho, deixando o bebê limpinho. Ah, mãe, é só troca fraldinha. Às vezes, não é só isso. Você troca a fralda, você alimenta, você aconchega e o bebê continua chorando. E é muito difícil, né? Para a mãe poder sustentar isso, né? Então, esse holding fala também dessa sustentação psíquica. E aí, o Inicott, ele fala que uma mãe, ela não precisa ser uma mãe muito boa, né? Ela tem que ter essa capacidade de conseguir sustentar, sustentar o choro do bebê, sustentar as demandas do bebê. O Inicott desenvolveu uma técnica terapêutica original com crianças muito pequenas e seus pais pelo brinquedo, pelo desenho e pela interpretação com a criança. Então, crianças maiores já são capazes de simbolização através do jogo, através da brincadeira. Mas, mais importante também é a história que é contada para a criança. a gente atendeu uma criança já para dar alta, a gente atende até 12 anos de idade. E essa criança, ela estava na última consulta, ela ia ser encaminhada para o NESA e na hora de verificar a pressão arterial, ela ficou muito nervosa. E aí, eu levei ela para uma outra sala porque a pressão tinha dado muito alta e ela estava muito nervosa. Aí, eu levei ela para outra sala e aí, eu comecei a conversar com ela e ela disse assim, ah, tia, é porque eu não gosto de hospital. É porque eu fui prematura. E quando eu fui prematura, eu fiquei na UTI, tinham muitos fios entrando na minha cabeça. Olha, o que foi contado e também o que ela escutou. E aí, não é só o que é contado, mas também o que ela escutou dessa história, desses fios todos. E aí, eu não gosto de hospital. e a minha pressão vai dar alta. Quando eu cheguei em casa, não vai dar alta porque eu estou dentro do hospital, eu não gosto daqueles montes de fios. É uma criança que já recebeu alta, mas ela segue em acompanhamento com o serviço de psicologia. Inclusive, uma residente que foi nossa daqui que acompanha essa menina fora. Hoje, ela está com 14 anos. Se a dependência, segundo o Inicot, realmente significa dependência, do bebê ser totalmente dependente dos cuidados, então a história de um bebê individualmente não pode ser escrita apenas em termos do bebê. Tem de ser escrita também em termos da provisão ambiental que atende a dependência ou o que nisso fracassa. Então, o bebê, ele está inteiramente relacionado com essa história dessa família. Então, não dá para tratar o bebê sem a gente tratar a família. Então, onde há bebê, há alguém cuidando dele. Existem vários estudos que falam das competências, das capacidades do bebê, desse poder, o próprio Inicot fala, né, que o bebê, ele tem esse potencial, né, ao crescimento, ao desenvolvimento, mas mesmo com todas essas competências de neuroplasticidade cerebral, mesmo com todo esse potencial singular que é de cada bebê, porque tem bebê que a gente não entende, né, tem bebê que a gente olha assim, nossa, que isso? e o bebê fica bem. Outros bebês que não foram nem tão graves ainda, não foram nem tão graves, eles não têm um desfecho como a gente imaginava, né? Então, mesmo esse bebê com todo esse potencial, ele é sempre dependente do outro para a sua sobrevivência, tanto orgânica quanto psiquicamente. E esse cuidado desse bebê, ele é influenciado por uma série de fatores, né? As experiências com os respectivos pais e mães, né? Então, assim, os pais, eles carregam a história com eles, né? E eles levam isso, né, para o cuidado com esses bebês. As circunstâncias do meio, as características da própria criança, né? Como eu disse, alguns bebês são, né, mais ativos, mais abertos que outros. Isso é a insondável decisão de cada um. Não tem como explicar isso. Por que que alguns bebês respondem, mesmo com toda a diversidade, respondem melhor que outros que não têm nem tantas complicações assim. Isso é insondável, não tem como, né, a gente dizer o porquê. expectativas e práticas que pais e mães conservam nos outros à sua volta, amigos, famílias, redes sociais, aí entra aquela questão do bebê imaginado, do bebê idealizado, muitas comparações, né, com outros filhos, com os sobrinhos, principalmente no caso do bebê prematuro, né, compara muito o bebê com as crianças, né, da vizinhança, crenças pessoais e socioculturais, sentido de competência pessoal, as relações interpessoais, a rede de apoio fundamental e serviços disponíveis, as situações de desigualdade ou de vulnerabilidade. E aí, pensando nisso tudo, né, a gente escreveu um projeto, né, a Maiana também está aqui, nossa assistente social, acho que só não está a Deise, né, e a Elaine, que é a coordenadora do projeto, Intervenção Precoce na Clínica do Cuidado Pais Bebês de Alto Risco. Tem como objetivo desenvolver um conjunto de ações planejadas e coordenadas, formalizando dessa forma a gente denominou Clínica do Cuidado a Pais Bebês de Alto Risco. Qual o objetivo, né, detectar risco de sofrimento psíquico e risco ao desenvolvimento, considerando que o desenvolvimento maturacional e o psíquico, eles estão imbricados, né, um interfere no outro. Oferecer assistência aos pais e aos cuidadores e promover intervenção a tempo. A população alvo são bebês internados na UTI e os bebês de alto risco egressos da UTI neonatal, que são encaminhados para um ambulatório de seguimento do recém-nascido de alto risco, que é o follow-up. O trabalho está sendo desenvolvido em três momentos contra o comitante, avaliação e assistência, assistência e intervenção e a gente propõe aí uma capacitação profissional, que a gente sabe que é muito difícil, a gente começou a fazer uma sensibilização, né, com os membros da equipe, porque a gente entende, né, que não é de diagnóstico que se trata o nosso trabalho, né, é de identificação, de vigilância e saúde, de que algo não vai bem com aquele bebê, de que algo não vai bem com aquela família e que a gente precisa fazer, né, algum tipo de encaminhamento, algum tipo de intervenção, evitando, né, desdobramentos futuros, para que aí, quando chega aos três, quatro anos de idade, né, essa criança seja encaminhada para fechar aí qualquer diagnóstico de autismo, né, ou aos seis, sete anos, quando chega na idade escolar, essa criança começa a apresentar uma série de dificuldades para prevenir, né, complicações futuras. E aí, assim, o nosso trabalho, né, ele tem como eixo principal, né, o acolhimento e a escuta desse casal, das famílias e ou cuidadores diretos. Então, assim, a gente tenta trazer, né, o possível, né, as pessoas que dão suporte, se é a mãe, quem é que te dá suporte, quem é que te ajuda, traz na próxima consulta para a gente também estar escutando. A gente usa alguns instrumentos, né, para fazer a triagem, não fazemos diagnóstico, mas a gente faz a triagem, a gente utiliza o IRD, que eu vou falar um pouquinho, o Denver 2 e o Bailey 3. A gente faz o acompanhamento, né, dos casos que a gente detecta, né, de maior risco ao desenvolvimento psíquico e ao desenvolvimento maturacional. E a gente também faz discussão de alguns casos com a equipe multiprofissional de saúde. E aí, é importante a gente falar, né, da questão do desenvolvimento e do risco do sofrimento psíquico. que às vezes a criança, ela não atingiu o marco no desenvolvimento dela, mas não é porque ela não tem potencial para desenvolver aquela habilidade, é porque ou a mãe não conseguiu sustentar, né, fazer aquilo que a equipe propôs em casa, uma dificuldade da mãe, né, às vezes, aí eu não coloco ele de bruxo, porque eu tenho medo dele sufocar. Então, ela não conseguiu sustentar isso, ou porque é uma criança que está mesmo em sofrimento e a gente precisa avaliar. Então, às vezes, é uma criança que você vai diagnosticar ela como um atraso no desenvolvimento, mas, na verdade, ela tem o potencial para fazer aquela habilidade, ela não faz porque ela não está bem, ela não está conseguindo fazer, ou então a família não está conseguindo dar essa sustentação para que a criança consiga se desenvolver. E aí, por isso que é importante a gente entender que esse desenvolvimento ele é multidimensional, não é só biológico, não é só maturacional, ele é integral e ele é dinâmico. Então, assim, uma criança que está hoje bem na consulta, a gente também não pode, não, está tudo bem com ela, vigilância, conduta expectante, deixar, porque nesses três primeiros anos de vida são momentos muito cruciais do desenvolvimento da criança, então a gente não pode perder, não pode perder janela de oportunidade em termos de neuroplasticidade, mas também a gente precisa considerar uma labilidade psíquica que já é própria do humano, mas que particularmente quando a gente fala de bebês e de crianças muito pequenas, a gente precisa estar atento a isso. então uma criança que está caminhando bem quando chega lá no primeiro ano de vida tem a perda de alguém da família, né, que era muito importante, a criança regride, então a gente precisa estar muito atento principalmente nesses três primeiros anos de vida, entendendo que esse processo ele é muito dinâmico e determinado por uma série de fatores e é por isso que as ações têm que ser contínuas em todas as consultas, em todos os momentos do atendimento e realizada por todos os profissionais de saúde. Ações de que? De vigilância e de triagem. Então a vigilância tem que ser um processo permanente, tem que começar lá no pré-natal, né, no perinatal e depois no pós-parto e no segmento do bebê lá e da criança lá no ambulatório. Requer uma postura ativa dos profissionais e dos serviços de saúde voltado no acolhimento, a gente não vai usar aqui nenhum tipo de instrumento, né, como eu disse para vocês é uma vigilância, né, as ferramentas que a gente vai utilizar aqui é o acolhimento e a escuta, uma escuta curada, entendendo quem é essa família, quais as suas redes de apoio, quais os impactos da chegada, né, do bebê nessa família, incentivar a rotina de acompanhamento, entendendo os recursos que a família tem, não só materiais, mas também subjetivos para estar seguindo com o acompanhamento da criança, fazer a busca ativa dos faltosos, são muito importantes para a gente garantir a continuidade dessa assistência. Com relação à triagem, a triagem, ela pode ser realizada com ou sem instrumento validado. É muito importante a gente utilizar um instrumento validado porque ele vai te fornecer dados quantitativos, não só qualitativos, mas dados qualitativos também, e a sensibilidade acima de 70%. Então é muito importante a gente estar usando esses instrumentos validados. Os instrumentos que a gente utiliza no ambulatório de pediatria, aqui, assim, a gente utiliza vários instrumentos, tá? Aqui eu vou só pontuar alguns do que a gente utiliza para avaliação de risco de sofrimento psíquico. A gente utiliza, né, a escala de Denver 2, o Bailey, que alguns autores dizem que ele é de triagem, e também diagnóstico, né, você pode fechar alguns diagnósticos com ele, mas como nós não trabalhamos, né, fechando o diagnóstico na primeiríssima infância, né, porque a gente sabe que esse é um tempo, né, de muita mudança e que seria muito precoce, né, que é um momento onde a criança está se estruturando psiquicamente, então, assim, a gente não fecha o diagnóstico com conduta nossa e de alguns autores, né, que a gente está embasado, a gente não fecha o diagnóstico, né, com menos de três anos de idade. Tem também o M-Chat, mas nós não utilizamos o M-Chat ainda, né, embora tenha saído uma recomendação agora bem fresquinha, né, da Secretaria de Saúde, a gente não utilizou o M-Chat ainda, estamos pensando em utilizar a partir desse ano, né, a gente optou por utilizar o IRD. A gente utiliza o Denver, que é uma escala progressiva, né, de avaliação do desenvolvimento, pode ser aplicada, né, de duas semanas até seis anos de idade. Ela abrange as áreas motora grosseira, motora fina, linguagem, pessoal social, a escala Bailey 3, né, que a Elane tem aplicado nas nossas crianças, na faixa de 1 a 42 meses, considerado padrão ouro na avaliação do desenvolvimento, é uma ferramenta bem abrangente, avalia detalhadamente o desenvolvimento, inclusive, de crianças não verbais. Estamos utilizando um UIRD, que é um instrumento nacional, desenvolvido por pesquisadores, com apoio do Ministério da Saúde, a partir de uma pesquisa multicêntrica, que foi realizada entre 99 e 2008. Ele apresenta 31 indicadores clínicos de desenvolvimento, 18 desses estão presentes, né, nos primeiros 18 meses de vida da criança. Então, assim, você tem o UIRD ampliado, com 31 indicadores, e depois você tem um UIRD reduzido para aquelas crianças que a gente identifica maior risco de sofrimento psíquico. A gente pode, né, aprender, né, esses indicadores através da observação direta, a recomendação é que a gente consiga fazer principalmente a observação direta. E o inquérito, só quando a gente não conseguir fazer a observação direta. Por que a gente está falando isso? Porque a gente está avaliando relação, laço, cuidador principal, laço mãe-bebê. E aí a gente pergunta de uma habilidade, e a mãe vai dizer que sim, e aí na primeira consulta a gente não viu, na segunda consulta a gente também não viu, na terceira consulta a gente não viu. Então, assim, é importante estar atento, né. Às vezes a gente pede para a mãe filmar e trazer o vídeo. Mas a gente, como eu disse para vocês, é uma intervenção a tempo, focal, naquele momento, é breve. Então, é importante que a gente observe essa relação, né, da mãe, do bebê e do cuidador principal ali em tempo real. Esse instrumento, ele possibilita que a alteração no desenvolvimento seja notada por meio da ausência de pelo menos dois desses indicadores. E o IRD, ele foi, né, constituído segundo alguns pressupostos da psicanálise. E são quatro pressupostos, né, os mais importantes que a gente vai, faltam dez minutos? Opa, rapidinho. São quatro pressupostos mais importantes que a gente vai utilizar. suposição do sujeito, que é aquilo que a gente já falou, né, e a Catarina também falou, né, o bebê, ele precisa, né, ser antecipado por esse agente materno que pode ser o pai, pode ser a mãe. O sujeito é suposto antecipado pela mãe, né, dessa mãe que idealizou esse bebê. Então, ela olha ali, ela vê o pezinho do pai, ela vê um pedacinho dela, ela vê o temperamento da sogra, ela vê o jeitinho da mãe, ela antecipou, ela nomeou, ela chamou pelo nome, ela também conseguiu estabelecer uma demanda para esse bebê. Implica uma interpretação como um pedido que a criança dirige à mãe, a mãe precisa reconhecer esse pedido, então, assim, ela já foi estabelecendo uma demanda e antecipando um sujeito ali que já reconhece, que se abre, que se fecha para o mundo. Alternância, presença e ausência. É importante oferecer espaço para que o sujeito se manifeste, permite a diferenciação entre eu e o outro. Então, assim, a mãe consegue, né, oferecer essa presença cuidadora, mas ela também consegue se afastar para tomar banho, para sair e fazer as coisas dela, ela não está toda ali naquele cuidado com aquele bebê. Ela consegue colocar, a gente tem observado isso muito, a dificuldade dos bebês dormirem na cama. Muitos bebês que vão até três, quatro, crescem compartilhando cama, não conseguem, né, se separar, né, do casal. E aí entra muito aquela questão que a Catarina falou, né, das mães, né, que se sentem culpadas, pela questão da prematuridade, se sentem em dívida com essas crianças, ficam com pena, ficam com medo, acham que ele ainda é muito prematuro, então, elas ainda estão lá no tempo da prematuridade, que ele é muito prematuro, que ele é muito frágil, então, ficam com medo de colocar ele na cama para dormir, mesmo que ao lado, a gente faz, não, coloca na cama ao lado, o bercinho ao lado, até porque a recomendação é que no primeiro ano fique, né, o bercinho ao lado da mãe. E a função materna, que é orientada pela dimensão social, laço, mãe, bebê, que aí é a entrada do pai. Entrada do pai, não só para dar suporte para a mãe, mas também como um divisor ali, que tira um pouco, né, a criança da mãe, a criança não pode ser toda da mãe, né, e já começa a introduzir essa criança, né, no laço com as outras pessoas. E aí, no momento da vida, como eu disse para vocês, né, que as relações corporais, afetivas e simbólicas estão muito presentes. E aqui são, né, alguns indicadores, né, do IRD, que a gente faz avaliação de zero a quatro meses, é um primeiro momento, né, de avaliação, são duas avaliações de zero a quatro meses, depois de quatro a oito meses, mais duas avaliações, depois de oito a doze meses, mais duas avaliações, e depois de doze a dezoito meses. Então, tem aqui, assim, alguns indicadores, né, que a gente vai observar e vai perguntar para a mãe se quando a criança chora ou grita, se a mãe já sabe o que ela quer, se a mãe consegue falar com a criança num estilo particularmente dirigido a ela, que é o manhês, né, são as prosódias, os picos de prosódias, que é diferente de uma fala infantilizada. Então, como é que a mãe se dirige ao bebê? Se o bebê está chorando, se a mãe consegue olhar para aquele bebê, se ela consegue dar suporte, aquela demanda do bebê, se a troca de olhares, se a criança já consegue expressar, se a criança já consegue utilizar diferentes sinais para expressar suas diferentes necessidades, se ela já sorri, vocaliza, se a mãe entende que alguns pedidos da criança são demandas para ela, para chamar a atenção dela, como é que é o cuidado? a gente observa, se tiver essa oportunidade de observar a mãe cuidando, existe essa troca prazerosa, né, essa presença da mãe ali cuidando do bebê, carregada de afeto. mãe e criança compartilham dessa linguagem particular, se a criança já faz gracinhas e aí de 18 a 12 meses a mãe já consegue, né, que é o momento da entrada do pai, né, se a mãe já consegue alternar momentos de dedicação da criança com outros interesses, se a criança já suporta as breves ausências da mãe, se a mãe já não se sente obrigada a satisfazer todos os pedidos da criança, se os pais já começam a colocar pequenas regras. E esse aqui são os 15 indicadores do IRD de maior poder preditivo, né, e aí a gente vai avaliar aqui de zero a quatro meses, quando a criança chora ou grita se a mãe já consegue identificar o que ela quer, se a mãe fala com a criança no estilo, né, particularmente dirigida a ela que é o manhei, se a criança já reage, se a mãe já propõe água à criança e aguarda a sua reação, se a troca de olhares entre mãe e criança, isso é muito importante, né, nessa vinheta que a gente vai mostrar para vocês, dá para ficar mais claro, né, a criança começa a diferenciar o dia pela noite, a criança utiliza, né, sinais diferentes para expressar suas diferentes necessidades, ela já solicita a mãe e faz um intervalo para guardar a sua resposta, se a gente, ontem a gente, esse filmezinho que a gente vai trazer para vocês, bebezinho de um mês de idade corrigida, a mãe estava conversando com ele, quando ela vira e fica conversando com a equipe, ele começa a solicitar a mãe, ele não tira o olhar dela, e ele fica ali fixado, né, ele solicitando com o corpinho, de oito a doze meses a criança demonstra gostar ou não de alguma coisa, estranha pessoas, a criança aceita alimentação semissólida, sólida, variada, como eu disse para vocês, essas crianças, elas são muito sensoriais, precisam muito de contorno, precisam muito desse afeto, desse, dessa sustentação que a mãe vai dar, porque é a mãe que vai dar essa sustentação para a criança, a mãe, quando eu falo aqui, é o cuidador prioritário, entendendo, como eu já disse, que o desenvolvimento psíquico e o maturacional, eles estão imbricados, né, e aí, segundo Bernard Gose, há dois pré-requisitos para a gente reconhecer que o bebê sofre psíquicamente, primeiro é admitir que ele tem uma vida psíquica, e como eu disse para vocês lá, os estudos da década de 40, tanto de Spitz, sobre a depressão anaclítica, quanto, né, de Kanner, já mostrava que existe um psiquismo, né, na criança pequena, e a gente conseguir superar nossos próprios mecanismos, né, de defesa e negação. O bebê, ele nos dá ver seu sofrimento de diversas formas, né, olhando ou não olhando, vocalizando ou não vocalizando, comendo ou recusando a alimentação, dormindo ou não dormindo, então é importante essa escuta atenciosa, né, acurada, para a gente diferenciar o quanto isso, né, faz parte de alguma questão, né, anatomofisiológica, ou em função daquilo que a criança sofreu lá, né, quando nasceu, da prematuridade, da asfixia dela, ou quanto isso é uma questão lá das perturbações do laço mãe-bebê. E aí, sobre a questão do diagnóstico, né, então, assim, o nosso trabalho é de vigilância e de triagem, não de fechar diagnóstico, porque, pelo menos, é o nosso ver, né, numa fase, né, de zero a três anos, é uma fase, né, de intenso desenvolvimento maturacional e psíquico, né, a gente não tem nenhuma estrutura fechada nesse momento, então, o mais importante diagnóstico para intervir, é conseguir identificar que algo não vai bem com aquele bebê, algo não vai bem com aquele bebê, algo não vai bem com aquela relação, algo não vai bem com aquela mãe, e precisa de ajuda, sem estabelecer nenhuma relação ou nenhuma correlação antecipatória, e aí vem, né, não, é autismo, né, risco de autismo, pode até ser que a gente identifique ali um risco para autismo, mas calma, não se antecipar, porque a criança pode apresentar, sim, um fechamento, isso ser uma perturbação ali daquele laço, que a gente conseguindo intervir, isso dissolve e a criança segue. Toda melhora do bebê produz uma melhora do narcisismo dos pais, né, os pais ficam felizes, né, quando o bebê melhora, isso repercute positivamente sobre os cuidados e a relação com o filho, então, é importante a gente ajudar os pais nessa aposta, né, vocês não estão sozinhos, vai dar tudo certo, a gente está aqui, né, pode contar com a gente, em função da estreita ligação dos fatores orgânicos, psíquicos e sociais, especialmente nesse período de vida de extrema vulnerabilidade, articulação entre os processos e intervenção da enfermagem, do serviço social e da psicologia, citei aqui só enfermagem, psicologia e serviço social, que é o nosso PROTEC, né, pretendem dar sustentação ao enlaçamento mães, pais, bebês e as práticas simbólicas de estruturação psíquica que propiciem o desenvolvimento integral numa visão não fragmentada da criança. e aí um bebê pode ser alimentado sem amor, mas um manejo desarmoroso ou impessoal fracassa ao fazer do indivíduo uma criança humana, nova e autônoma, que é aquilo, né, a gente pode ter uma presença física, né, mas essa presença psíquica é fundamental, né, que é esse cuidado aí, carregado aí de amor e de afeto. É isso, gente. Alguma pergunta, pessoal? Vencida, bom dia, obrigada aí pela palestra. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, queria saber se você pode falar sobre qual a intervenção que vocês fazem, a partir do momento, por exemplo, ali você mostrou o instrumento de avaliação, o ID, que eu até, você comentou, né, sobre a questão do risco de autismo, eu já tinha visto ele no contexto do autismo, achei interessante essa abordagem para diagnóstico de sofrimento psíquico. E aí eu queria saber, ah, um bebê ali, que é naquela primeira, né, parte ali da avaliação, tá ali até os quatro meses, qual é a intervenção que vocês fazem? É um acompanhamento mais específico pela psicologia, existe algum trabalho específico que faça com esse bebê? Então, a gente identificando, né, a gente já traz lá o histórico lá da UTI, já nos é passado, né, tem algo ali, então a gente já está um pouquinho mais atenta, né, e aí é isso, né, então a gente vai avaliando, identificando, né, que tem algo ali naquele bebê, ou naquela relação, ou naquela mãe, a gente começa a individualizar o cuidado, então assim, uma frequência menor, né, para o atendimento, e a gente tenta fazer um acolhimento naquele dia, de escutar a mãe, né, e aí a Elaine faz o acolhimento da mãe naquele dia, tá, e aí a gente escuta lá a história, e faz todo um sentido, né, depois que a gente escuta a família, a gente entende, né, muita coisa. Marca alguns momentos de atendimento mãe e bebê, né, e aí a gente observa essa relação e faz intervenções nessa relação, né, ou então até quando é necessário, a gente faz o encaminhamento da mãe para um acompanhamento individual, né, só para também voltar um pouco na questão do IGE, que esse instrumento, ele foi feito e preparado para que qualquer profissional da saúde possa utilizar, né, então é um instrumento que foi até solicitado pelo Ministério da Saúde, preparado por psicanalistas, mas assim, de uma forma que qualquer profissional pudesse entender e utilizar. Obrigada. Alguém mais? A gente trouxe uma vieta, mas eu queria que cortasse a transmissão, pode? Tá bom. Isso, é aquilo que eu falei no início, é uma intervenção a tempo, breve, focal, e a gente já vai intervindo durante o atendimento. e nem tudo a gente consegue, consegue acessar, né, gente? Teve uma criança de 9 anos que marcou muito a gente que... Muitos encaminhamentos, né, pra fono, sobrepeso. A mãe tinha toda uma dificuldade de vincular com aquela criança, muita dificuldade. E aí, naquela consulta, assim, de 9 anos, acho que a equipe já tava um pouquinho saturada e a gente meio que deu uma apertada ali na mãe, né? E ela disse assim, vocês não sabem o que eu tô passando. Eu acabei de perder um bebê eu perdi vários bebês aí, acho que alguém, não sei se fui eu, alguém falou assim, mas você tava tentando? E ela disse assim, eu queria outro filho. E o menininho lá de cabecinha baixa, aí ali a gente tentou uma intervenção, né? Olha, mas aqui, olha o teu filho tão lindo, com potencial. Então, assim, a gente leu, né, ela disse assim, eu queria ter mais um filho. E aí essa questão do filho idealizado, do filho só, ela disse queria muito ter outro filho. Assim, a gente tenta também no próprio espaço da consulta, mas em tudo a gente consegue acessar. E por isso que eu falo é escutar, escutar, ter essa escuta curada, esse olhar, né? Mais sensível. A gente teve até um caso que a Catarina acompanhou na UTI neonatal, ela veio agora na última sexta-feira, se eu não me engano, pro atendimento. E aí o bebê recebeu alta da UTI, um bebê que passou pelo protocolo de hipotermia. E aí recebeu alta e depois veio pra consulta, né? A primeira consulta dela no follow-up. O bebê tava bem em casa, mas aí ela conta que aos dois meses ele começa a manifestar algumas dificuldades, né? Começa a ficar mais irritado, ficar mais choroso, começa a não dormir direito, começa a não se alimentar bem. E na história, né? A pré-história desse bebê. Na pequena edição, essa mãe teve um bebê que passou por uma internação na UTI neonatal e por dois meses por uma complicação de internação, de infecção, né? Uma infecção hospitalar, esse bebê veio a óbito aos dois meses. e é curioso, né? Na fala da própria mãe, ela diz que esse bebê vinha bem, né? Tava bem adaptado com ele em casa e aos dois, quando ele, ela marca, né? No dia que ele fez dois meses, só que ela não se dá conta, ela não traz isso de imediato, né? E aí ela tá retornando ao terapeuta que acompanhava e tal. Isso ajuda também, né? Mas é muito difícil. A pré-história do bebê marca a história daquele bebê, né? É algo... 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 O que é o transporte? 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 Obrigado. 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 Gente, para retomar as apresentações, eu quero convidar a doutora Lília Maria Caldas Imbirussu. Ela é coordenadora do Programa de Cuidados Paliativos Pediátricos da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. E ela vai falar sobre limite da viabilidade e cuidados paliativos. Pediram para avisar que a primeira parte da palestra vai ser gravada no YouTube e a segunda eles não vão conseguir. Tá? Obrigada. Eu vou procurar um lugar para olhar para todo mundo. Bom dia. Eu agradeço a comissão organizadora pelo convite, principalmente a Lucinha, minha amiga, é meu tom de voz que é assim, Lu. Minha amiga que me trouxe aqui, né, que me fez trabalhar com vocês esse ano todo lá pela telinha. Muito obrigada pela presença de vocês lá na Bahia pela telinha. Me coube falar de limite de viabilidade na visão do paliativista. Então, eu fiquei pensando como é que eu ia conversar isso com vocês de uma forma mais reflexiva, porque a gente não vai ter resposta. Vocês vão ver. A gente vai sair daqui com mais perguntas do que respostas. Cadê, Fred? Eu vou continuar deixando ele pior. Então, eu vou tentar falar. Eu vou vir aqui para o canto, porque eu não quero ficar de costas para vocês, tá? Sou eu que passo, né? Se vocês quiserem me interromper e perguntar alguma coisa. Passa aqui atrás. Acho que a gente pode fazer mesmo uma conversa e não ficar só eu falando. Fiquei pensando como é que a gente ia começar essa conversa e acho que a gente precisa começar pela obstetrícia, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse para estar aqui, mas eu confesso que eu tenho muito interesse em falar sobre conflitos. Eu acho que isso é bem do paliativista mesmo, né? O que a gente pensa que é limite de viabilidade, o que é periviável, o que não é. E a gente vai vendo hoje que a gente nomeava muito os bebês entre 22 semanas e 25 semanas, 24, 6 semanas para alguns. Mas a gente não sabe mais se isso é algo verdadeiro, se a gente pode colocar isso como um termo, sei lá, um período. Mas a gente sabe que a gente tem o que é limítrofe e a gente tem o que é esse limite, esse estágio mais precoce de maturidade fetal. E a pergunta é, a gente está obstinando ou a gente está fazendo eutanásia neonatal, né? Mas a gente entende que o que a literatura traz é entre 22 semanas e 25 semanas de idade gestacional, de 6 dias. A gente já não sabe muito bem sobre isso, acho que essa é uma pergunta que vai ficar. A sociedade brasileira de pediatria traz alguns dados mostrando que isso tem muito a ver com o lugar que o neném nasce. Então, a gente já se desloca desse período de periviabilidade, limite de viabilidade, a depender do espaço em que esses nenéns, essas pessoas gestantes fazem o seu pré-natal, onde acontece o parto e onde esses nenéns vão ser cuidados. Mas a gente percebe que, quando a gente vai pensar nisso, para esses nenéns com idade gestacional, a sobrevida desses nenéns, eles permeiam menos de 26 semanas, a gente tem altas mortalidades e alta morbidade, mesmo em países de primeiro mundo. Então, a gente fica pensando o que é mesmo que a gente está fazendo com esses nenéns, e como que a gente... Qual é a posição que a gente tem que tomar quando a gente vai atender esses nenéns? Se a gente for pensar de acordo com a idade gestacional, a gente vai ver que os bebês de 22 semanas, desculpa, eu estou meio a perdida aqui, os nenéns de 22 semanas, eles têm uma sobrevida hospitalar muito ruim, e a partir de 24 semanas, e esse aqui é, de acordo com a idade, 19 países desenvolvidos. O primeiro era nos Estados Unidos. Eu só vou voltar aqui, para a gente perceber que nos Estados Unidos, a gente tem 38% de sobrevida, sem sequelas maiores, com 25% e até eles... 48%, obrigado, Vila Eriquim. Até eles têm uma sobrevida abaixo de 26 semanas, sem sequelas maiores, muito ruins. Quando a gente faz por vários países desenvolvidos, a gente vai conseguir uma taxa de 53% com 24 semanas, mas a gente vai para 48% nesse intervalo, então, eles nem sempre são os bebês que saem, a maioria deles, sem sequelas. Quando a gente vai para o nosso país, da rede brasileira, a gente vê que a gente precisa de, pelo menos, nenéns de 26 semanas, para a gente ter uma sobrevida hospitalar, mas a gente não está avaliando a morbidade desses nenéns. E aí, a primeira pergunta é, o que a gente, enquanto profissional de saúde, a visão da gente é salvar vidas ou salvar pessoas? Essa é a grande questão ética, moral, que a gente precisa definir. Mas quando a gente não salva uma vida de 23 semanas, o que a gente está praticando do ponto de vista ético e moral? E aí, a gente precisa refletir que as coisas não são muito matemáticas para essas decisões, e que não conta, não vale, não é o mais importante salvar a vida, mas salvar pessoas. E o que é qualidade de vida para um, necessariamente não é para o outro. O que importa e faz sentido para uma pessoa, pode não fazer para a outra. E como que a gente decide isso, se a gente tem um marco? Porque a literatura traz um marco. Mas será que esse marco é mesmo o parâmetro que a gente precisa usar para definir isso? E aí a gente percebe que, à medida que o tempo vai passando, esses nenéns vão tendo mais sobrevida quando você conta de 22 semanas até 25 semanas e 6 dias. Mas eles dependem do lugar onde eles nascem. Então, quando a gente está falando de 22 semanas, a gente está falando do Japão. Quando a gente está falando de 27 semanas, a gente está falando da maioria dos países do mundo, principalmente países em desenvolvimento, como o nosso. Então, se um neném de 22 semanas está nascendo no nosso país, ele está fadado a morrer, é isso então que eu estou dizendo? Eu não sei. Eu não tenho essa resposta para vocês. Gostaria muito de ter, mas eu não tenho. E o que a literatura faz para definir que é isso? 22 semanas até 25. Então, a gente tem vários fatores que interferem nessa decisão para que a gente esteja diante de um neném de 22 semanas, 23, 24, como que a gente vai fazer isso? Então, a gente tem fatores que não são modificáveis, que é o sexo, o peso e o número de bebês. Então, se for feminino, ela tem uma chance maior de sobreviver sem sequelas e mais precocemente do que o menino. Se for um feto só, a chance é maior de sobreviver do que dois. Mas a gente tem vários fatores que são modificáveis e que não estão colocados na literatura quando ele diz que é entre 22 e 25 semanas. Mas a gente precisa pensar no local do parto, se a gente vai fazer um parto cesário ou uma indução para um parto vaginal, se essas pessoas gestantes usaram corticóide antinatal, se essas pessoas gestantes usaram sulfato de magnésio para neuroproteção. Então, se eu estou diante de um neném de 24 semanas e que não foi feito tocolítico, antibiótico, sulfato de magnésio e corticóide há tempo, certamente esses nenéns terão morbidade e mortalidade maior. Então, avaliar só pela idade gestacional, talvez a literatura vá precisar mexer. E uma coisa que não vem nisso, mas que chama muita atenção da gente, é a desnutrição intrauterina desses nenéns. Então, são artigos que vão fazendo a gente pensar, mais atuais, mais modernos, e que vão aumentando a nossa discussão em relação a isso. E aí, se vocês colocarem aqui nesse QR Code, vocês vão ver que tem essas perguntas que a gente faz quando a gente está conversando com uma família, com obstetra, eles também usam isso, são slides cedidos pela residente lá da maternidade, lá da universidade. Na semana passada, a gente estava discutindo o limite de viabilidade numa sessão conjunta. e isso são perguntas que a gente faz simples, é simples de fazer, para a gente entender se é viável ou não viável aquele nenén. Mas isso é muito simplório, isso é muito salvar a vida e não salvar pessoas de novo. Eu não sei mesmo quais são os resultados que a gente vai ter com essas características semelhantes, porque as pessoas, elas são individuais. Elas nascem em locais diferentes. Então, essa resposta aqui vai dizer 50% de sobrevida, mas isso olhando somente a idade gestacional, o sexo, se é gêmeos ou não é gêmeos. Então, de novo, eu não sei dar essa resposta. Acho que nenhum de nós vai saber, né? E a gente tem muitas limitações nessa ferramenta, porque eles usam somente a idade gestacional, o peso, como preditores para uma média populacional. Não está falando de individualidade. Será que a gente consegue definir isso com base em semanas completas? Também a gente não sabe. Antes do parto, a gente tem um peso estimado. Então, o que a gente vai botar lá naquela ferramenta é o peso estimado. Mas a gente sabe que nem sempre a gente encontra a mesma coisa depois. E a resposta de um bebê a manobras de reanimação, ela é muito diferente. Então, o mesmo bebê nascido no mesmo hospital, com 22 semanas, do sexo feminino, pesando 900 gramas, a gente não sabe o que vai rolar com isso, né? Então, a gente não sabe se e como a utilização dessas ferramentas melhora os cuidados, os resultados centrados no paciente e a satisfação da família. Porque isso são dados qualitativos e a gente não consegue através dessa ferramenta. E essas limitações realçam muito os valores individuais que precisam ser incorporados nessa avaliação. E que a gente não consegue só por dizer que tem 22 até 25 semanas. Então, a gente precisa, sempre que possível, colocar esses nascimentos dentro de serviços que ofereçam alta tecnologia. Afinal de contas, a gente está falando de bebês muito prematuros, né? E que têm uma estrutura. E mesmo assim, a gente não consegue prever o que vai acontecer. E se a gente está diante de uma pessoa gestante que vai defragar um parto prematuro num local que não tem esse suporte, a gente precisa transportar essa pessoa gestante. Muito mais do que transportar o neném. Transportar o neném de 22 semanas, 23 semanas, é um desastre. Eu não sei nem se a gente deveria transportá-los. Eu me pergunto isso. Transporte é algo que é muito caro para mim. É algo que eu trabalho bastante dentro do meu estado. porque isso salva vidas. Então, eu acho que a gente precisa pensar muito. E aí, quais são as considerações? Porque a gente só pensa nas considerações do neném que a gente precisa pensar com essa pessoa gestante, né? Então, a gente precisa pensar na saúde materna. Mortalidade materna é algo que deve estar à mesa o tempo inteiro nas nossas discussões em perinatologia. Então, é melhor cesárea? É melhor um parto vaginal? Quais são os riscos para essa mulher que... Desculpe, para essa pessoa gestante que está, né, numa gestação de 22, 23 semanas e a gente acha que tem que fazer uma cesárea para proteger o neném? Que questões éticas e morais estão envolvidas com isso, né? A gente espera? Não espera? Quanto mais tempo a gente espera? O que isso faz para o neném? Eu não saberia dizer. Acho que ninguém consegue. E tem quatro coisas que são fundamentais. É preciso que a gente faça corticóide antinatal para que a gente pense na possibilidade de sobrevida com qualidade para esses nenéns. Isso tem que fazer. E a gente faz dados e a gente vê que a pessoa gestante não tomou o corticóide e a gente está querendo decidir em reanimar o neném, né, prematuro e extremo que não recebeu o corticóide. A gente precisa fazer sulfato e magnésio. Não está dado a gente a possibilidade se a gente acha que deve. É preciso fazer. Está posto na literatura se a gente quiser dar alguma chance. É preciso que a gente pense em ruptura prematura de membranas, ruptura para estepto e uso correto e adequado de antibiótico para essas mulheres, desculpa, para essas pessoas gestantes. Eu não posso mais falar mulher, né? Porque a gente hoje, a gente é referência no homem trans grávido, então eu preciso me adequar. É porque vai, sai, sim, querido. Estou me adequando para essas pessoas gestantes que estão em franco trabalho de parto. É preciso que a gente pense em tocólise para dar um tempo para a gente usar o corticóide. Se a gente quer discutir qual é a conduta neonatal que a gente vai tomar e ética para esses nenéns. A gente vai fazer cerclagem de emergência? Eu não sei. Tem os riscos, né? É cesárea, que é a melhor opção para esses nenéns? Será que é para essas mulheres? Então, de novo, a gente precisa tomar condutas individualizadas. Então, no fim, a gente precisa entender qual é o direito dessa criança que é indiscutível. O feto está lá nos direitos humanos da ONU. Isso é internacional. Todo mundo tem direito à vida. Não importa se está intraútero ou extraútero ou o peso ou a idade. Isso não importa na lei mundial. É preciso que a gente informe dessas famílias todas as informações, todas as opções para que eles possam tomar decisões também. Quando a gente para diante de uma zona cinzenta, a gente já não sabe mais qual é a melhor resposta. E não é um médico profissional de saúde que tem necessariamente a melhor resposta. E a gente tem que dar todas as informações relevantes para que eles possam ter autonomia. Autonomia está baseada em conhecimento. Então, não adianta a gente ficar usando o termo técnico e falando coisas que eles não estão entendendo e dando a nossa opinião pessoal. A gente precisa se desvencilhar desse papel do que eu acho, do que eu penso, do que eu acho que é melhor e do que eu faria se fosse comigo. Não é comigo, não é conosco, é com o outro. E o outro é uma terra que a gente não consegue penetrar. Mas a gente precisa dar a eles instrumentos reais, verdadeiros, para que eles possam decidir. é preciso que a gente garanta um cuidado justo e isso está no SUS. A gente precisa de justiça e de equidade. E para tomar a decisão a gente tem que estar baseada em preceitos éticos e morais. E a gente precisa entender quais são as políticas e os protocolos da nossa instituição. Na minha instituição a gente só faz corticoide antinatal acima de 24 semanas. Então, por que a gente quer reanimar o neném com 22 semanas se eu só faço corticoide? Então, essa é uma discussão ética e moral. Então, a gente vai ter que aprender a individualizar. Está posto, é isso, é um protocolo feito por pessoas que sabem o que estão fazendo. Eu não estou aqui julgando nenhum protocolo, então, lá na minha instituição é assim, mas entre 22 e 24 a gente sente e discute. A gente sente e discute. a gente pensa se vale a pena, se é isso mesmo. Então, a gente tem que estar muito de mente aberta. A gente está trabalhando com pessoas, aí a gente vai para o campo do subjetivo e a coisa fica mais complexa. Eu fui lendo, eu li, para vir conversar com vocês, 28 artigos de 2019 para cá que falam de limite de viabilidade. eu não trouxe os artigos, mas eu tenho todos e posso mandar. Estão abertos, então, eu posso mandar para a Lucinha, para vocês. E fui entendendo o que é que o mundo hoje fala sobre limite de viabilidade, qual é a nossa postura do ponto de vista da nossa assistência profissional que abrange muito mais ser paliativista. Sermos todos neonatologistas, enfermeiros neonatais, fisioneonatais, médicos neonatais, assistentes sociais, psicólogos neonatais, todo mundo que trabalha em unidades neonatais. Então, esse aqui fala que tipo de vida é uma vida boa e que fardo e risco é razoável impor o bebê na esperança da gente reanimá-lo, ele com 22 semanas. Que pergunta é essa? Como que a gente responde o que é qualidade de vida para cada um de nós? Se a gente fizer uma enquete aqui e perguntar o que é qualidade de vida para cada um de vocês, cada um vai ter uma resposta completamente diferente, baseada nos seus valores, na sua vida, nas suas crenças, no que aprendeu, no que sabe, no que viveu, no meio que vive. Então, isso também vale para os pacientes. Então, quando a gente diz a uma família, tem um artigo muito, ele é mais antigo, mas ele é muito interessante que não está aqui, que pergunta isso para os pais. Então, para os profissionais de saúde, ficar em cima de uma cama traqueostomizado, gastroostomizado, isso não é qualidade de vida. Não é. Então, a decisão do médico que foi feito com neonatologistas, a decisão é não fazer suporte artificial de vida para um neném assim. Quando a gente foi perguntar, quando eles foram perguntar para as famílias, as famílias disseram, não, isso é qualidade de vida, está comigo, eu vou fazer o que for possível pelos meus filhos. Eu não compreendo que gastroostomia e traqueostomia não é oferecer vida a meu filho. Então, a gente fica perdido no meio dessa conversa, né? Então, a gente precisa ponderar muito cuidados paliativos com os pais a bordo. Eles precisam participar dessas tomadas de decisão e eles precisam entender o que é que vem por aí, né? E o que é cuidado intensivo e como que eles não estão integrados nesse cuidado para que a gente faça uma decisão compartilhada. Aí ele vem, esse artigo aqui, o limiar de viabilidade prematuros e extremos na era atual de países de alta renda. Então, o artigo todo é decidindo que o limiar de viabilidade deve sair de 22 semanas para 21. Então, eles são países muito ricos. O Japão discute isso, a Suécia discute isso, a Dinamarca discute isso. O que é isso? Pode parecer para a gente uma coisa muito doida, mas para eles não é. Eles não têm mais onde gastar dinheiro, será que é isso? Ou eles conseguiram chegar a um ponto tal com 22 semanas que agora eles querem ir para 21? Nesse entendimento de que a vida é um direito de todos e que é possível, eles mostram dados muito ruins quando eles trabalharam com nenéns de 21 semanas. Aí a gente vai discutir os aspectos éticos, legais e religiosos na fronteira da viabilidade. Como dissociar uma família, conversar com uma família de católicos, de uma família de evangélicos, de uma família de espíritas, de uma família de ateus, de uma família... Aqui nesse artigo tem muito interessante sobre o islamismo e sobre o judaísmo. Como que a gente conversa com essas pessoas? Será que a conversa é a mesma? O seu filho tem uma idade gestacional de 22 semanas e 5 dias e aqui no serviço a gente tem uma probabilidade de boa resposta a partir de 26 semanas. O seu neném está num limite de viabilidade que a gente chama de zona cinzenta e que há dois anos atrás a gente dizia que... Eu nem sei como dizer isso para vocês, mas abaixo de 22 semanas não vale o risco do sofrimento, então é cuidado paliativo pleno. Entre 22 e 24 semanas é zona cinzenta. Escolha o que vocês quiserem, pais, junto com nós, profissionais de saúde. Acima de 25 semanas é para reanimar todo mundo, apesar do sofrimento extremo e de que aqui a gente só vê resposta mesmo com 27 semanas, mas tem 25, a gente vai fazer até o fim eutanásia. Desculpa, distanásia. Então, não sei muito bem como que fica, mas é muito interessante quando eles falam que no judaísmo eles consideram vida após o nascimento. O islamismo considera vida desde a fecundação. O catolicismo não aceita de forma nenhuma interrupção de gestação. Então, como é que a gente pensa nisso? Para discutir isso com os pacientes. Se eu, de repente, eu sou católica e vou conversar com o espírito. A minha cidade, o meu estado, que é bastante eclético, cheio de crenças, cheio de sincretismo, como é que é isso? Que tipo de conversa é essa que a gente precisa ter com essas pessoas? Então, a gente vai ter que se preparar para essas conversas de espírito de qualquer preconceito e de entendimento religioso, espiritualista que a gente possa ter, porque a conversa não vale para a nossa crença. A conversa vale para a crença do outro e a gente não pode ficar querendo mudar o outro, querendo colocar a minha crença na decisão do outro. Então, acho que isso é uma boa discussão para esses nenéns. esses limites de viabilidade, a gente deve brincar de Deus, então, é certo, o desfecho, ele perpassa por questões sociais e técnicas. É difícil alguém que mora na comunidade, que o carro não passa, que não tem luz, que não tem água, ter um neném todo sequelado. Isso é mais fácil para quem tem uma situação social, digamos assim, melhor. E aí, agora eu vou decidir, você é vulnerável socialmente, eu não vou tratar do seu bebê igual eu trato do outro que não é vulnerável socialmente. Será que a gente tem o poder disso? Mas também, será que a gente vai obstinar com todo mundo porque eu tenho que salvar todas as vidas? O resto não é meu, não é minha obrigação. Mas a gente precisa pensar nisso, né? Qual é a intenção que a gente tem de tratar? Quando a gente fala de manejo obstétrico, no limiar. Então, várias controvérsias nessas intervenções. Em alguns serviços, faz todas essas quatro coisas importantes, sem outros, não faz. Ah, não deu tempo, eu não vi, eu me esqueci. Como é que a gente decide isso diante desses nenéns de limite de viabilidade? Essas decisões nos afetam como profissionais da neonatologia diretamente e a esses nenéns também, né? Quais são as tomadas de decisão que a gente precisa tomar? que é um desafio nesse desfecho neurológico, nessa qualidade de vida somente baseada em idade gestacional. E a gente está o tempo todo negligenciando as outras coisas. Então, não dá mais para a gente pensar, limite de viabilidade 22 a 25 semanas, abaixo de 22 é cuidado paliativo pleno, acima de 25, se o neném não tem múltiplas malformações, é investimento pleno, eu não gosto dessa palavra investimento, porque eu não estou falando de banco, de ações, eu estou falando de pessoas, mas eu não achei outra palavra aqui agora, e entre 22 e 24 eu estou na zona cinzenta, eu vou sentar com a família e a família decide o que é melhor. Será que a família tem condição de decidir o que é melhor com as informações que a gente oferece? será que nós estamos oferecendo boas informações para boas tomadas de decisões? Eu não sei. Bom, aqui, aqui ele fala da abordagem proativa dessas diades entre 22 e 24 semanas, é uma perspectiva da Suécia, e ele mostra a experiência médica dos hospitais e dos pais, e os fatores que interferem nos desfechos de bebês apenas entre 22 e 23 semanas. O que eles colocam nesse artigo? Que eles têm um programa que eles chamam de intensivo do pré-natal, do preparo para o parto, do parto e das primeiras medidas oferecidas na unidade de terapia intensiva nas primeiras 48 horas. E aí eles vêm comparando o que eles fazem com o que os outros serviços fazem, mostrando que quando você tem isso que eles chamam de perspectivas, abordagens proativas, que esses nenéns sobrevivem mais e com melhor qualidade de vida, e essa qualidade de vida, eu estou repetindo as palavras, mas eu não sei o que é qualidade de vida. aqui é um artigo austríaco, que eles falam sobre as estratégias de comunicação, das opções de escolha dos pais e o impacto disso. De novo, quando a gente faz uma boa comunicação, a gente melhora o impacto de todas as ações que a gente faz, todas, 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 em vez da gente dizer vai ficar tudo bem, a gente não sabe se vai ficar tudo bem, então essa é uma péssima escolha de frase, não sabemos o que vai acontecer, então não adianta a gente querer dizer vai ficar tudo bem, coisíssima nenhuma, isso é para acalmar o nosso coração, mas a gente não sabe disso, e eu acho que a verdade ela é sempre melhor do que a nossa dificuldade de enfrentar a nossa própria verdade. Tudo que a gente está conversando com o paciente, na maioria das vezes, é o que a gente espelha para nós mesmos, é o que a gente pensa e é o que a gente acredita, e é difícil se dissociar disso, é difícil a gente separar as coisas, mas é isso, eu acho que a gente precisa aprender a conversar, e desde sempre, desde o momento que a gente conhece aqueles pais, não dá para a gente entender que a gente não conhece essas famílias, porque as nossas tomadas de decisões são muito sérias, mexem muito com moral, com ética, com com a técnica, com as evidências científicas, a gente precisa fazer uma mistura disso, e não dá para fazer uma mistura disso só do lado do profissional de saúde, que afinal de contas esses nenéns são dos pais, não são nossos, então o que eu acredito não tem valor, né? Aqui mostra a sobrevivência, a qualidade versus a assistência do obstetra, quando ele faz corticoide, quando ele faz surfar de magnésio, quando ele faz tocolítico, quando ele decide qual é a melhor via de parto, não pensando que sempre é a cesárea a melhor via de parto, e a nossa assistência na sala de parto, e a nossa assistência nas primeiras 48, eu acho que eu vou mais além, a nossa assistência nas primeiras 72 horas de vida desses nenéns, quando a gente está verdadeiramente a beira-leito desses nenéns, eu costumo dizer que o neném prematuro extremo dentro da UTI, nas primeiras 72 horas, está tudo certo se quando você passa ao lado da incubadora, tem um de nós sentado ali do lado 24 horas. É assim que a gente vai poder garantir que esses nenéns vão ter intercorrências que poderão ser antecipadas ou tratadas oferecendo a eles uma melhor qualidade de vida. E é isso, é uma ciência imatura falar de bebês com menores de 23 semanas. Quem que somos nós para decidir sobre um neném menor de 23 semanas? Quais são os custos que a gente tem com isso? Sociais, emocionais, filosóficos, morais, éticos e até os custos da gestão do próprio serviço. Quando a gente obstina, a gente está usando mal o dinheiro público, a gente não está alocando recursos para que a gente possa falar sobre equidade e justiça. não é? Então, quando a gente vai falar de aumento de sobrevida concomitante, com morbidade inalterada, deficiência cognitiva entre bebês, qual é o risco que a gente está impondo para essas mulheres, para essas pessoas gestantes, essas medidas intervencionistas e a morbidade. A gente não pode só avaliar a mortalidade, mas a gente precisa avaliar a morbidade. No fim, esses 28 artigos que eu trouxe, que eu li, que eu pensei para falar com vocês, diz a mesma coisa, a gente não sabe de nada. A gente não sabe qual é a melhor postura, e o cotidiano dos profissionais de saúde frente à morte. A gente sofre, nós sofremos muito com o nosso trabalho. E será que a gente não vai valorizar o nosso sofrimento? Será que nós vamos tomar decisões iguais para todos, sem olhar para o nosso parceiro do lado? Eu estou tomando uma decisão, mas essa decisão afeta muito quem está aqui do meu lado. Será que isso não conta no nosso trabalho? Então, a gente precisa pensar nisso também. Esse é um artigo, eu já estou terminando, muito bonito, muito, vale super a pena, que ele fala muito de mortes em cuidados paliativos na sala de parto, as nossas tarefas, o controle de sintomas farmacológicos e não farmacológicos, e nos coloca em reflexão do início ao fim, do que é nascer e morrer, do tempo, da quantidade de amor, da dor e do luto. Dizendo o quanto é importante, mesmo para os nenéns de 22 semanas, de 23 semanas, de 24 semanas, que a gente não vai fazer suporte artificial de vida, eles não devem, não merecem ser largados numa sala de parto. É cuidado paliativo e não tenho nada mais para fazer. Eu digo para vocês, eu tenho 40 anos formada, não escolhi essa especialidade para não fazer nada, para abandonar seres humanos. essa é uma especialidade humanística que deve uma resposta para o outro. Então, a gente não trabalha com não fazer nada. Cuidado paliativo é uma forma diferente de tratar pessoas que não podem ser curadas ou que não podem ser tratadas para viver um tempo prolongado e digno de vida. Elas estão ali, morrendo, e a gente precisa oferecer para elas. ninguém quer morrer afogado, ninguém quer morrer com falta de ar, com dor, abandonado, com frio, sujo, com escara, ninguém quer isso, ninguém se imagina morrendo assim, apesar de eu contar para vocês que 100% de nós que estamos aqui vamos morrer, não vamos ficar. Então, a gente precisa pensar nisso. Então, ele traz muito isso. Um dia e 21 semanas, está posto, nós não vamos entubar e nem levar esse neném para a UTI, não vamos. Isso é muito claro, mas também ele pode ir para o colo dos seus pais, ele pode não sentir frio, ele pode ter presença humana ao lado dele, ou cantando, ou conversando, ou ninando, não importa o que a gente vai fazer, mas isso é humanístico, isso é um direito desse neném que tem 21 semanas, que tem 20, que tem 18. ele não pode ser tratado como lixo hospitalar, afinal de contas, ele é o filho de alguém, ele não pode ser jogado num hamper porque ele é uma pessoa, uma pessoa morta, não importa que ele tenha 300 gramas, mas ele tem uma história, e a gente precisa proteger a história, se a gente não pode proteger a vida, a gente protege o legado dessas pessoas, e quando a gente não respeita isso, a gente não está protegendo o legado dessas pessoas de 21 semanas, então é um artigo de muita beleza, e eu acho que ele traz muitas reflexões das nossas obrigações e deveres enquanto profissionais de saúde, o quanto que a gente precisa acolher essas famílias, o quanto que a gente precisa tratar desses nenéns enquanto tiverem vida, e do corpo desse neném, a gente não descarta o corpo dos outros, eu não me imagino aqui descartando o corpo de minha mãe, ou o corpo de meu pai, ou o corpo do meu marido, ou dos meus filhos, das pessoas que eu amo, acredito que vocês também não se imaginem fazendo isso, então a gente também não pode fazer isso com o corpo do filho de outra pessoa, vale a pena, vale a pena ler, e terminando, a gente tem, né, esse gráfico, que quanto mais a gente tem dificuldade do diagnóstico, quanto mais o neném se aproxima para 22 semanas, para 21, para 29, a gente tem muitas incertezas, a gente não tem decisão ideal, a gente trabalha muito com o melhor interesse da criança, e qual é o melhor interesse da criança, então a gente vai, vai para não fazer dano, e como é não fazer dano? São muitas perguntas, né, então a gente está, sempre entre a fronteira do dano, quanto mais eu vou para a incerteza, mais eu estou nessa fronteira, e as decisões que levam ao maior sofrimento, então a gente precisa olhar para isso, toda vez que a gente for decidir, eu estou tomando a decisão melhor, que eu não acho que a gente consegue a ideal, eu estou mais para o prognóstico mais certo, ou eu estou mais para a incerteza, eu estou fazendo coisas que levam ao sofrimento, eu estou nessa fronteira entre o dano e o benefício, é isso que eu estou pensando, é isso que eu estou avaliando, fala, se para falar não consegue, escuta e dá um mal-estar, fala, repensa, discute em equipe, né, então, para concluir, a gente precisa ter um processo de tomada de decisão lá, antes do neném nascer, conversar com essas famílias, oferecer para eles todas as informações possíveis que a gente tem, mas não dizendo, vai dar tudo certo, isso é muito grave, né, tem palavras que não devem ser ditas, tem frases que a gente nunca deve usar para os pais, e simbota o raciocínio, dificulta a tomada de decisão, porque algo fica, mas não fica as coisas que a gente gostaria que ficassem, e aí a gente vai para esse jargão, está fora da caixinha, parece que não está entendendo nada do que a gente está falando, o cognitivo é complexo, mas é a forma que a gente aborda que leva essas pessoas para esse lugar, né, e qual é o impacto dessa decisão ética e os limites morais que a gente deve usar para preservar a vida, né, qual é a proporcionalidade de tratamento, eu estou fazendo obstinação terapêutica, eu estou fazendo eutanásia neonatal, eu estou fazendo distanásia, porque quando a gente deixa o neném de 20 semanas sozinho na sala de partida, isso é mistanásia, então, e talvez distanásia se ele estiver sofrendo, então, como é isso? O que eu estou moralmente fazendo como profissional? O que é proporcional para aquele paciente? O que é obstinação? O que é negligência? O que é eutanásia? O que é eugenia? A gente não pode esquecer que nós neonatologistas trabalhamos numa fronteira muito tênue com a eugenia, tá? Isso é algo que a gente precisa refletir muito diante de um neném com múltiplas malformações, diante de um neném que tem alterações neurológicas importantes, e essa decisão precisa estar muito bem fundamentada na ética e na moral para a gente não não incorrer nessa coisa triste de fazer eugenia brincar de Deus, né? A gente precisa reconhecer a pessoa humana, esse valor da vida, o respeito incondicional que essa vida merece, os valores desta família, desse grupo, desse bando, desse o que vocês quiserem dizer, né? Essas pessoas estão dentro de uma história, elas têm valores, esse nível socioeconômico, cultural, nunca esquecer da religiosidade, da espiritualidade, o que faz sentido e como eu quero expressar esse sentido que é a minha religião. E todos esses nenéns em limite de viabilidade, eles têm o direito ético, né? Técnico, de serem atendidos aos moldes do cuidado paliativo. Então a gente precisa se virar. Não precisamos ser especialistas em cuidado paliativo, mas pelo menos conhecer essa linguagem e oferecer isso para esses pacientes. Acho que era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigada. se alguém quiser me perguntar alguma coisa. Primeiro recado para o serviço. Para se fazer avaliação, você precisa de uma idade gestacional. E aqui aos staffs, aos professores e aos residentes. A data da última menstruação pela Organização Mundial de Saúde é a mais fidedigna e raramente na nossa história, porque recentemente eu mostrei que eu fui descer na obstetrícia, que eles têm os dados, e na obstetrícia tinham dados. É só perguntar à mãe. Raramente aqui o pessoal, quando faz a história, não pega o pré-natal. No pré-natal tem a idade gestacional. e a gente se vale muito de ir principalmente no exame físico do neném, que é a pior avaliação. Então, se a gente tem que fazer uma avaliação, temos que fazer certo, fazer pela idade gestacional, na sua ausência, a segunda ultrassonografia. Professora Lília, é difícil aceitar colocar em idade viável 22 semanas com 2, 3% de criança normal. Estão se valendo da mortalidade e não da sequela que tem. É colocar a família como decisão, eu acho uma covardia, que ela não tem conhecimento do que vem depois. Aqui já tivemos mães que foram gestantes que foram avisadas que elas tinham cardiopatia incompatível e ela prosseguiu na sua gestação achando que Deus ia curar a criança dentro do útero. Então, é muito difícil essa parte, tá? E até as decisões, com a gente avaliando, é muito difícil. E hoje, eu, eu seguiria o que a família quer. Se ela quer o mal formado, tudo bem. E nós temos experiência, não foi aqui, foi na privado, eu tenho admiração por várias mães que fizeram cuidados do seu neném com asfixia, nós temos um que eu tenho uma admiração danada com aquela mãe, aquela criança está viva porque ela cuidou, tá? Então, é muito difícil, para ela é um filho, tá? E a mulher, no meu ponto de ver, quando tem um mal formado, ela quer cuidar da criança até o máximo possível, até a morte da própria mãe, tá? Porque ela, eu acho que ela se considera como uma fábrica, ela fez a fábrica um defeito, ela não aceita isso, algum culpado ela acha que vai ter, ela tropeçou, ela caiu, ela se dava mal com o marido, ok? É, então, esse é um tema muito difícil para a gente, e eu fui da época, já falei ontem para a senhora, que quando eu era professor aqui, é, a gente tinha que ir até o final, não havia, é, paliativo, tanto é que hoje, infelizmente, eu sou o culpado, todos, o provável nos estável que eu tenho lá em cima, aprenderam que melhor é entubar a criança que garante a via respiratória, e hoje não é assim, hoje a pior coisa é entubar a criança, tá? Ela consegue sobreviver só com o CEPAP, e o CEPAP, mais a, o sulfactante, melhora muito a morbidade e a mortalidade, tá? Então, isso é um tema muito difícil, é, precisa não ser uma pessoa que é responsável pelo paliativo, e tem que ser um conjunto, incluindo todos os profissionais presentes, ok? eu soube ontem que uma chorou, não foi isso? Sim. E ela tem quase 20, 30 anos de profissão. Então, é difícil, muito difícil. Eu tenho a minha idade de 70 anos, e eu não estou ainda convencido qual é o ideal. Então, acho que a gente vai ficar sem saber qual é o ideal, mas o cuidado paliativo é uma especialidade, é nova na perinatologia, mas ela oferece um cuidado diferenciado, com isso a gente não está dizendo que a gente vai tirar a vida das pessoas, e nem vai cuidar das pessoas, e o cuidado paliativo entuba recém-nascido, faz nutrição parenteral, faz antibiótico, coloca na UTI, faz cirurgia, faz cirurgia cardíaca, então, assim, não é esse o caminho. Eu acho que a forma da gente de olhar a assistência a esses nenéns, a assistência a essas famílias, e a assistência aos nossos colegas, porque nós paliativistas olhamos três pacientes, a gente costuma dizer que é o nosso neném, a família e os nossos pares, da forma que eles gostariam de viver a vida. Eu acho que essa que é a mudança. e não conversar com a família para tomar atitudes, para tomar decisões, isso não é uma coisa ética, é difícil, é outra história. Nós, médicos, e nós somos da mesma época, aprendemos que nós éramos os definidores das histórias, a equipe das outras especialidades não faziam parte das decisões técnicas, porque só era dada ao médico essa possibilidade. A gente aprendeu a ser paternalista, porque a gente é o detentor de todo o saber. Mas nós não aprendemos sobre a morte, e nós não aprendemos a partilhar conhecimentos, e nós não aprendemos a comunicar. A gente não sabe se comunicar. Então, partilhar a decisão com a família não é perguntar à família, você quer que eu entube seu filho ou não? Você quer que eu bote um antibiótico ou não? Você quer que eu faça massagem cardíaca ou não? Isso é uma decisão técnica, isso não é uma decisão da família, mas partilhar significa colocar a família à parte de, compartilhar com ela, com ela, com esta família, o que eu estou pensando disso que eu estou vendo? e eu tenho dúvidas, eu tenho incertezas, porque eu não sou dono da verdade. E se a gente consegue colocar para essa família, conhecer essa família, a admissão desse neném, e caminhar junto com essa família, colocando o que eu estou pensando, o que a medicina, o que a ciência traz, essa família terá condições de dar opiniões que não são técnicas, mas que tem muita importância nas decisões técnicas que nós vamos tomar. Então, eu costumo fazer o round junto com as famílias, então eles estão lá escutando tudo que a gente está dizendo. Então, não tem essa de ficar escondendo. Eu reanimo meus nenéns quando eu estou no papel de neonatologista com a família presente, se assim ela quiser. Então, eu acho que isso é um crescimento de discussão, de sair de um espaço do medo, de um espaço paternalista de todo saber, para um espaço de que eu divido saberes, responsabilidades, e eu escuto o que o outro traz. Às vezes, o que o outro traz é tipo isso. Eu trabalho muito em pré-natal com nenéns que têm doenças ameaçadoras da vida e pessoas gestantes que estão muito doentes e que vão morrer e deixar seus filhos. E quando uma família me diz eu não quero interromper minha gestação, eu sei que meu neném tem uma cardiopatia complexa que não vai ser operável, eu sei que meu neném não tem os dois rins ou seja lá o que for, mas eu não quero interromper minha gestação. Eu não posso de forma alguma mudar isso, eu não devo, isso não é ético. A gente precisa compreender o desejo do outro. Eu preciso ter um tempo com o meu filho, mas está posto, o neném vai nascer e o neném vai morrer. Como será essa morte? É o que eu vou trazer para vocês. Essa morte será construída entre a equipe e essa família de acordo com aquilo que é possível e os seus desejos. Então a gente não pode tomar decisões sozinhas, mas eu também não vou perguntar a um paciente você quer que entube, aí eu acho que é covardia. essa pessoa não tem condição de resolver isso. Então a pergunta não é essa, mas não deve ser também algo que a gente faça apesar deles ou que a gente fique com dificuldade de dizer o que vai acontecer ou que a gente vomite termos técnicos ou que a gente diga vai dar tudo certo, tenha fé. Isso não é possível é o mais em pleno século XXI. Então o que eu estou propondo para vocês não é uma coisa fácil, é uma mudança de paradigma, uma mudança de comportamento, é sair daquilo tudo que a gente aprendeu, que eu provavelmente aprendi a mesma coisa e hoje eu tenho que me ver em uma outra situação e graças a Deus que eu estou nesse outro lugar porque eu me sinto uma médica melhor. Então eu tenho impressão que talvez fique parecendo que é perguntar o que você quer. Eu não vou perguntar. Se eu decidir que eu não vou fazer reanimação naquele neném, eu tenho que decidir isso claramente, tecnicamente. Essa opção não será dada. Então não é que você quer que faça tudo, primeiro eu quero saber se alguém aqui sabe me dizer o que é tudo. Essa é a primeira pergunta. Segundo, isso não é pergunta para você fazer para a família. Para a família é outro nível de conversa que a gente precisa travar. Mas é para que você possa ter certeza do que você vai fazer, você precisa conhecer quem você está cuidando. Porque como é que você não está cuidando de uma doença? Você está cuidando de pessoas, pensantes. A aula anterior está falando do psíquico dos bebês. Então a gente precisa saber. Esses nenéns ficam de luto dentro da unidade. E a gente não cai a ficha. Então acho que é diferente o que a gente quer trazer. Talvez eu tenha me expressado mal. Mas não existe fazer medicina sem decisão compartilhada. Isso não é ético. Isso pode fazer com que a gente perca o nosso direito a exercer a nossa profissão. Fazer distanase, obstinação terapêutica não é ético. E também a gente não olhar para o outro não é ético. Eu preciso saber quando o senhor for meu paciente o que faz sentido para o senhor. E é em cima disso que eu vou dar o meu oferecer o melhor tratamento técnico que eu posso oferecer. E o que faz sentido para o senhor é completamente diferente do que faz sentido para a Fred certamente. Então são tratamentos diferentes mas sem estar perguntando a vocês dois. Vocês querem ser entubados? Isso não é conversa técnica de deliberação. de decisão compartilhada. Isso é uma decisão técnica, médica. E aí é médico. E eu acho que talvez seja isso que eu esteja querendo dizer. A senhora contasse um pouco mais da experiência na sala de parto em relação a... Porque a senhora falou uma frase que fez muito sentido para mim que é a questão do não fazer nada. Porque já vi situações em que foi isso. Ah, bebê de 22 semanas 21 semanas não dá nem para passar um tubo. Então vamos deixar ali na sala de parto mesmo ou vamos levar na UTI para não ficar chamando atenção no centro cirúrgico. e nas duas situações é difícil, né? Porque na situação do vamos deixar ali ele foi deixado, né? No seu desconforto, né? No seu processo ali de encerramento da vida. E quando leva para a UTI você separa também da família, você, enfim. E aí eu queria saber como que é a experiência de vocês na sala de parto em relação a essa questão do cuidado paliativo. Até porque um pouco do que a gente pode fazer de conforto bem ou mal também prolonga a vida. Por exemplo, poder botar no colo da mãe colocar em contato pele a pele, digamos se for o desejo da família mas também isso vai prolongar um pouco mais essa, talvez, né? A vida desse bebê ou quando a gente leva para a UTI não vamos deixar ele ele com desconforto respiratório vamos fazer o que? Vamos fazer alguma medicação? Vamos, né? Então eu tenho um pouco essa dúvida de como é esse manejo. Colo de mãe eu vou começar por aí porque isso mexe muito comigo. Colo de mãe nunca vai ser um lugar ruim. Então se o colo de mãe prolongar uma vida será uma vida cheia e plena de amor. Então não é de sofrimento então valeu a pena ter prolongado. Qual o sentido de levar um neném de menos de 22 semanas para a UTI? Qual é o sentido? Não tem sentido nem ético nem moral nem técnico. Então se isso acontece eu estou resolvendo o meu problema paternalista profissional. Então nenéns menores de 22 semanas eles não vão hora nenhuma para a UTI. Tá? Então você pode fazer a decisão compartilhada que você quiser com a família mas eles não vão. Então eles não indo para a UTI eles precisam receber medidas apropriadas para o que eles estejam sentindo. então eles têm sim que ser colocados no colo se assim a família desejar eles têm que ser tratados para que não tenha lesão de pele porque eles têm uma pele muito friável a gente tem que ter muito cuidado no segurar esse neném com fraturas que a gente não pode deixar eles usam drogas para diminuir o desconforto e a dor se a gente identificar isso raramente nenéns menores do que 22 semanas evoluem com desconforto para ter sofrimento que a própria hipocapnia deles faz com que eles sintam menos dor sintam menos falta de ar então é mais raro que a gente precise mas esse neném pode fazer todas as outras medidas não farmacológicas até o momento da morte eles não podem ficar sozinhos sem um profissional de saúde alguém tem que estar dentro da sala e a família vai colocar onde quiser vestir roupa fotografar tocar cantar batizar fazer lá o que quiser que cada um achar que é o melhor isso é construído com a família então esses nenéns não vão para a UTI mas colo prolonga a vida de amor nunca a vida de sofrimento e o profissional precisa estar lá dentro até o fim como a gente deve estar com qualquer neném os nenéns maiores de 22 semanas que estão na zona cinzenta e que é discutido que a gente não vai levar esse neném para a sala de par isso numa decisão compartilhada entre 22 e 24 semanas esses nenéns precisam receber drogas na maioria das vezes você pode se você me perguntar assim eu posso botar no CEPAP para um desconforto um neném de 23 semanas e 6 dias um neném de 24 semanas e um dia você pode você pode você pode tudo você só não pode entubar já que ele não vai para a UTI mas a maioria das vezes a gente consegue com o opioide tratar o desconforto e a gente não vai pegar acesso para isso a gente vai fazer intranasal então está descrito fazer fentanil e dormonide para esses nenéns o dormonide não é para que eles não tenham dispineia que fique claro que quem trata dispineia é o opioide e tudo que eles quiserem então a gente pode fazer todas as coisas que essa família quiser e que a gente tiver condições de fazer que sejam possíveis fazer respeitosamente de forma muito única preservando a intimidade dessas pessoas e olhando quais são os sintomas e tratando os sintomas então você quer tratar um sintoma de dor e você quer fazer uma glicose oral isso é uma forma farmacológica de você tratar dor e sofrimento então a gente faz absolutamente tudo na sala de parto para os nenéns que não vão e até os nenéns grandes com múltiplas malformações que a gente define que o tratamento deles até a morte será dentro da sala de parto a gente não leva para a UTI porque a gente se sente mais confortável com isso a gente precisa fazer o nosso trabalho do jeito que tem que ser feito não é de acordo com o nosso conforto com a nossa conveniência de novo nós não estamos falando de nós agora tem bebês que não vão morrer lá no hospital a gente estipulou quatro horas às seis horas para aqueles nenéns que a gente acha que vão morrer né então a gente fica com eles dentro da sala de parto por seis horas é difícil bancar isso no hospital público universitário isso não é uma coisa fácil mas a gente banca isso entendendo o respeito a essas famílias mas aqueles que a gente sabe que não vão morrer imediatamente então a gente tem que pensar qual é o melhor lugar para eles né é na UTI é na semi-intensiva é no alojamento conjunto isso vai dar definição de vocês enquanto grupo na instituição de vocês mas não tem que levar todos os nenéns para a UTI lugar de quem vai morrer não é na UTI necessariamente né necessariamente tem bebês que a gente não consegue controlar os sintomas fora da UTI e qual é o primeiro preceito é não sofrer fisicamente sofrer fisicamente não rola então a gente precisa se habilitar a isso depois a gente vai pensar no sofrimento moral ético logo em seguida logo no segundo minuto e se a gente puder preparar isso isso anda melhor eu não sei se eu te respondi respondeu sim boa tarde eu gostaria de perguntar a sua percepção sobre os profissionais de saúde acerca do cuidado paliativo você acha que os profissionais entendem o que é o cuidado paliativo ou eles só colocam o cuidado paliativo ainda se mantém no mundo das ideias o cuidado paliativo se mantém no mundo das ideias quando a gente fala de cuidado paliativo o nosso colega fala pra quê? não tá morrendo? eu não quero isso não não gosto disso isso não é um assunto que me faz feliz então você indica alguém pensa em indicar cuidado paliativo pra um paciente 90% da equipe rejeita essa história uns firmemente categoricamente uns fica assim no meio do caminho naquela zona cinzenta que é isso mesmo é pra matar é o que mesmo é pra deixar de fazer é pra não fazer mais nada péssima frase um profissional que não faz mais nada realmente tá no lugar errado então eu acho que a percepção é essa a sociedade civil muito pior a gente vê muito né pessoas tratando de câncer mostrando e dançando quando estão fazendo quimioterapia e quando termina a quimioterapia nenhum julgamento nisso eu não gosto de falar isso que eu tô sendo gravada eu não sou uma pessoa preconceituosa não faço julgamento mas eu venci eu venci o câncer é preciso que a gente pense se isso é uma batalha ou se isso é o nosso adoecimento de experiências humanas porque somos humanos e temos experiências humanas então acho que é muito ruim ainda e nós temos uma frente paliativista no nosso país dos quais nós todos no país paliativistas participamos nossa política será publicada em dezembro acredito eu pra que a gente possa mudar esse comportamento isso é uma especialidade não é uma questão de querer isso é uma especialidade eu chamo o cardiologista eu chamo o cirurgião o dermato o oftalm a minha especialidade é a mesma coisa é para cuidar de pessoas eu não entendo como é que a gente não quer ser cuidado então se a gente rejeita isso é porque a gente entende essa especialidade como uma coisa ruim e é uma especialidade do bem de tratar pessoas e não doenças acho que todo mundo deve querer ser tratado dignamente obrigada boa tarde a todos eu conheci a vertente de cuidados paliativos recentemente mais precisamente em 2019 eu achei a proposta muito interessante porque ela vai muito de encontro ao ao cuidado holístico a visão holística ressalta o quanto é importante o alinhamento de todas as esferas da pessoa o quanto isso influencia mais do que a própria biologia né então o meu entendimento assim sobre os cuidados paliativos basicamente ressaltando os princípios bioéticos da autonomia e da não maleficência em suma assim mas em poucos lugares eu me deparei com pessoas que partilhassem dessa filosofia e eu queria saber de você por exemplo a instituição que você trabalha compartilha da sua filosofia mas como você procede em ambientes em que você não consegue implementar o seu trabalho quando as pessoas não acreditam ou resistem como proceder escuta treinamento se você bater de frente você está batendo de frente com a própria dificuldade do outro encontrar a sua própria finitude talvez seja um dos papéis mais difíceis do ser humano acreditar que você está morrendo desde a hora que você nasce e que você está caminhando para isso igualzinho os seus pacientes então se eu for bater de frente nada disso vai mudar e a gente quer mudança mudança verdadeira mudança de dentro para fora então é escuta trabalho e treinamento na minha instituição a gente começou cuidado paliativo em 2018 foi muito difícil eu era chamada médica da morte e hoje quando tem um conflito de equipe imediatamente me liga hoje hoje o cuidado paliativo é para conflito para sofrimento para conflito da equipe com a família não é para o paciente que está morrendo eles me chamam também para os pacientes que estão morrendo mas eles estão sedentos eles querem aprender porque eles perceberam ao longo do tempo que escutar e ser escutado cuidar e ser cuidado faz toda a diferença para o ser humano eles já perceberam que eu não entro na unidade para tirar um tubo que é a coisa que mais amedronta todo mundo mas eu entro na unidade para conhecer pessoas escutar pessoas e oferecer possibilidades de cuidado junto com aquilo que eles estão fazendo enquanto os profissionais que cuidam e tratam dos nenéns então a minha experiência hoje é boa a gente tem 70% hoje de todos os profissionais da porta até a diretoria a superintendência treinados nesse nesse pensamento não posso dizer para você que isso é uma coisa fácil não posso dizer que a gente faz tudo como a gente deveria mas a gente tem experiências muito legais de pessoas que não são paliativistas profissionais que escutaram a gente e que fazem o seu papel de cuidar muito melhor do que eu então acho que hoje eu sou um apêndice nessa história e eles é que fazem a história da maternidade da universidade acho que é isso é treinar pessoas e aí eu me deparei com a mudança no perfil da nossa unidade então eu me peguei várias vezes indo para casa chorando porque eu achava muito triste a situação que a gente se deparava e a gente sempre conversava mas assim era algo que não me consolava e eu falava meu Deus o que eu estou fazendo aqui diante de algumas situações que eram bem difíceis para a gente conseguir resolver eu como fisioterapeuta que a gente está muito ligada à questão ventilatória o melhor suporte o conforto e aí as suas aulas que a Lúcia disponibilizou para toda a equipe eu acho que foi um treinamento como você diz onde foram abordadas aulas maravilhosas muitas delas eu chorava copiosamente assistindo e a minha filha que estava em casa chegava da faculdade e falava mãe que é isso você chegou do trabalho e está assistindo a sala para chorar mas eu acho que me fez um bem enorme porque mesmo eu não tenho rótulo de ser paliativista mas eu entendi muita coisa e isso me ajudou muito em continuar vendo as situações que tem muita adversidade seja aqui na UTI seja na Fibrose Cisca onde eu também trabalho e assim me dê um arcabouço sabe para a gente entender isso que você falou compartilhar o que é melhor para a criança e não para o que a gente entende como ser melhor então eu queria te agradecer e as aulas que eu não pude assistir eu vou procurar no YouTube vou ver com a Lúcia o link e assim eu acho que a nossa equipe se tornou melhor sabe depois que foi disponibilizada essas aulas e eu assim recomendo que quem não pôde que busque assistir porque olha vale muito a pena e eu sou amicíssima de alguém que fala o tempo todo cuidado paliativo que é a Erika então muito obrigada eu que agradeço a honra é minha de estar aqui agora é minha vez enfim eu sempre tive essa busca eu fui atrás pela minha condição e pela condição médica da unidade e quando você descobre uma coisa que transforma você quer dividir com todo mundo é impressionante assim quando eu fiz o curso com a Ana Cláudia te conhecer através do curso e falei assim gente eu preciso que as pessoas conheçam isso que elas vejam de forma diferente olha sempre me emocionou eu espero muito bom Vera porque eu briguei com Vera um dia eu quase botei por goela abaixo eu falei gente tem horas que você quer botar o pé na porta e presta atenção como é que eu faço isso porque você sente assim muita diversidade você sente as pessoas te questionam muito como é que você faz como é que você cuida da equipe não tem outra maneira se você não vai estudar se você não vai conhecer se você não abre a sua mente para o novo se você se fecha não vai não vai e é impressionante quando você descobre é que existe uma outra maneira de olhar daquela que você for treinada tecnicamente como você se transforma então por isso que eu enfim encho o whatsapp coloco artigo ponho o vídeo Ana Cláudia quem puder seguir a Ana Cláudia Arantes vai aprender muita coisa enfim e Lília é uma personalidade assim dos cuidados paliativos perinatais que eu quero ela na minha casa enfim é isso obrigada Lu acho que é isso acho que é uma mudança mesmo de paradigma é sair de um local e ir para outro e esse esse trânsito dá muito trabalho faz a gente pensar nos leva a muitos desconfortos a mais incertezas e perguntas do que respostas mas a gente oferece para o outro algo de muito especial para esse momento tão tão importante na vida de uma pessoa que é o adoecimento e a sua morte isso é uma coisa muito digna de fazer eu acho que nós fomos treinados para matar enquanto médicos e o paliativista é treinado para a vida né para cuidar eu acho que é isso essa obstinação da gente não é para a vida é é brigando com a nossa própria morte deixa eu também falar que está sendo uma honra a gente ter aqui uma honra um prazer e assim você fecha nosso ano com chave de ouro porque todas as segundas os encontros marcados às sete para as suas aulas com os convidados nos trouxe é isso da gente está está engatinhando está sabe o caminho ainda é longo mas a gente está andando e a gente está seguindo uma direção isso é muito importante e como eu falo assim né é que que o médico carrega muito isso né de uma decisão que eu sempre falei que não é para ser solitária é para ser solidária né e que tem na equipe e assim parceria e com a família também né eu falo assim uma vez uma pergunta que eu fiz foi para um um pastor né eu acho que era pastor bom trouxeram aqui eu falei assim como não cortar a esperança porque falar a verdade às vezes você fala meu Deus mas como não cortar ele falou aí ele deu uma resposta assim quando você fala com amor você não corre esse risco né quando a verdade é é sincera e franca e amorosa com compaixão com empatia com né uma comunicação compassiva ele falou você não vai correr esse risco e aquilo assim me confortou sabe porque eu acho que é isso a gente sai de uma medicina paternalista né para uma medicina que que tenta uma tomada de decisão compartilhada mas que também se encontra em uma medicina defensiva eu vejo isso às vezes umas posturas assim que são de como você falou o medo e muitas das vezes falta falta de conhecimento né ou falta de de sair da zona de conforto né daquele lugar que que sempre foi né aprendido e além da escuta né então assim ter você aqui hoje assim coroa o ano todo que a gente teve de aula com fechando o nosso ano com chave de ouro e é um prazer uma honra e que bom que se estabeleceu essa amizade porque ela vai ser muito solicitada a gente tem uma pergunta do pessoal que tá online aí quase caí era só que faltava quer falar Oi Lívia tudo bem a Laura Oi Laura é Laura ou Al eu queria falar assim olha só eu acho que quando a gente começa a ler um pouco mais sobre o que a gente faz sobre as crianças que morrem sobre as nossas assistências de morte a gente começa a chegar muito perto de um negócio que a gente já nasceu sabendo que ia acontecer conosco que é a morte mas que as pessoas não gostam de falar de morte então é um negócio complicado a única coisa que a gente sabe é que todos nós seremos mortais e a gente começa a descobrir isso quando a gente começa a ler quando a gente começa a pensar um pouco mais no cuidado né porque quando a gente fala do cuidado esse cuidado compartilhado com todas as pessoas principalmente com os responsáveis e o próprio paciente ele tem que acontecer não existe a possibilidade de isso não acontecer mas isso é muito difícil porque as pessoas eu acho que a morte não ronda o coração nem a cabeça das pessoas e agora precisa rondar né então assim isso é uma construção técnica isso não é assim eu gosto de fazer eu acho legal não isso é uma construção técnica é uma especialidade ela precisa existir a gente precisa partilhar ela com outras pessoas e eu acho que precisa ser muito corajoso para fazer isso eu tenho eu tenho uma história para contar rapidinho mas muito rapidinho mesmo que foi quando eu comecei a fazer neonatologia fomos passando catéter em alguém passamos um catéter arterial no braço de alguém e aí o cirurgião que não errou abriu puxou o catéter e o braço do bebê que tinha dois quilos na época e na época eu estou falando é 45 anos atrás né puxou o catéter e aí lá foi só um instantinho e aí lá foi lá foi o braço da criança para validez sem pulso etc e tal essa foi feita uma reunião seis horas da manhã sete horas da manhã com toda a equipe bandeira participou desse processo na vida dele eu era contemporânea bandeira mais ou menos contemporânea e aí chamamos a mãe o cirurgião vascular o cirurgião vascular falou vamos ter que fazer uma retirada desse braço vamos ter que empurrar esse braço a mãe chegou a mãe falou assim sem braço eu não quero sem braço eu não quero eu não levo pra casa eu não quero e aí a gente começou a fazer anticoagulação aquele desespero todo mundo desesperado com a mãe né naquela época 45 anos atrás hoje essa criança tem 40 anos quer dizer essa criança essa mulher tem 40 anos ela tem os dois braços eu cheguei a a encontrar essa garota com 14 anos de idade ela tinha claro fisioterapia fez vários procedimentos com esse braço várias terapias com esse braço mas ela tem uma leve ela é ela é destra e esse braço era direito na época e ela tem muito pouco é imperceptível a lesão que ela tem nesse braço então eu digo o seguinte você pra fazer cuidado paliativo primeiro você tem que saber bastante medicina depois você tem que entender que todos nós iremos morrer depois você tem que escutar o próximo eu acho que é assim e tem que ter muita coragem porque precisa ter coragem de enfrentar uma coisa que a gente sabe que vai acontecer com 100% de nós então assim eu fico muito feliz eu assisti algumas reuniões da segunda-feira queria muito estar aí pra te dar um abraço hoje mas não pude e vai ficar pra outra oportunidade parabéns aí pra Lúcia pro pessoal do Pedro Ernesto que é a minha casa também e obrigada por você estar aqui e estar nos ajudando tanto um abraço obrigada 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 mais alguém alguma pergunta não você quer encerrar a transmissão agora pra passar eu não posso deixar essa próxima apresentação ser transmitida eu peço desculpa porque tem foto de paciente que só me autorizou colocar aqui pra vocês e eu vou pedir a vocês que vocês não fotografem os pacientes mas o resto vocês fiquem à vontade aí eu acho que o que Felipe disse é que vai botar só o áudio né as pessoas vão escutar mas não vão poder ver eu peço desculpa tá tá melhor assim tá eu vou tentar ser breve que horas são eu vou tentar ser breve porque a imagem vocês estão cansados é Lucinha tinha me pedido pra gente falar sobre plano de cuidado é eu 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 desenhei pra vocês como que a gente faz um plano de cuidado é pra um paciente que a gente atende no ambulatório do pré-natal como que a gente prepara eles pra sala de parto e quando chega na UTI a coisa fica mais mais complexa porque a gente não consegue prever tudo então essa paciente teve alta ontem foi pra casa então eu vou só contar pra vocês como foi lá na UTI tá plano de cuidado é uma coisa que muda o tempo todo a gente só se norteia porque a gente não sabe de nada né é tudo uma incerteza né então esse é o roteiro que a gente usa pro plano de cuidado então qual é a primeira consulta qual é a idade gestacional a consulta que a gente fez primeiro que dia foi quem tava presente no momento isso lá no pré-natal tá bom gente quem encaminhou quem foi o obstetra o especialista em medicina fetal foi o geneticista o ecocardiografista quais são os dados gerais desse paciente então a gente quer saber nome data de nascimento endereço profissão todas as questões socioeconômica demográfica a gente quer saber né desculpe onde que a gente pode achar esse paciente então a gente a gente faz tudo isso esse é um paciente que veio pra gente pra interrupção legal de gestação ou não né e eu não tô falando de interrupção por violência tá só tô falando de interrupção por doença ameaçadora da vida ou da pessoa gestante ou do neném essa é uma pergunta pra gente que tem muito sentido porque se a resposta é não vai pra um caminho se a resposta é sim vai pra um outro caminho que é pra interromper a gente não tem muito tempo pra trabalhar mas mesmo os nenéns de interrupção de gestação eu não tô falando de mulheres que sofreram violência sexual elas têm vínculo com seus filhos elas amam seus filhos e elas tomam essa decisão baseada em muito sofrimento então mesmo essas pacientes a gente faz todo um trabalho com elas de despedida dos seus filhos na sala de par certamente esse bebê nunca irá pra UTI com 30 semanas 31 semanas 32 semanas 2 quilos ele nunca irá porque a gente tá falando de interrupção de gestação então não tem a possibilidade da gente colocar esse neném na UTI mas tem todo um processo de legado de construção de legado lá na universidade nós somos referência em interrupção legal de gestação e a gente vem discutindo muito nessa história né discutindo muito é interromper uma gestação com 19 semanas com 13 semanas é uma história mas interromper uma gestação com 32 semanas é outra história completamente diferente é de um outro lugar e nem todos os lugares no meu estado estão aptos a receber interrupção de gestação pra cuidar desses nenéns até que eles morram sem sofrimento físico moral e ético e filosófico então e o país inteiro vem discutindo isso o Ministério da Saúde vem discutindo interrupção legal por violência sexual o que que se decidiu os maiores juízes do país e é o que a gente faz lá que a gente faz parte desse comitê de interrupção o que que se decidiu que sempre que possível a gente vai fazer indução de assistolia então esses nenéns não vão nascer vivos pra que eles não têm uma possibilidade de sofrimento físico então isso foi definido pro país pra os nenéns de violência sexual então eles já nascem mortos é feita indução de assistolia quando a gente começou a discutir isso a gente transpôs isso pra os nenéns de inviabilidade extrauterina então é oferecida essa possibilidade pra essas famílias que querem interromper se eles querem interromper já fazendo indução de assistolia e os seus nenéns vão nascer mortos ou eles querem interromper com a possibilidade do neném nascer vivo que eles possam se encontrar ainda em vida com esse neném possam fazer sua despedida eu sei que isso é uma coisa assustadora pra muitas pessoas mas nós estamos falando de preceitos éticos morais filosóficos enquanto profissionais de saúde eu não estou falando de pessoa física aqui eu não sou pessoa física aqui eu sou uma pessoa jurídica que trabalha numa instituição e que a gente tem um ministério da saúde que conduz as políticas públicas e a gente precisa se adequar a pergunta que a gente precisa fazer é o que a gente está fazendo com esses nenéns a gente precisa garantir que eles não sofram então eu não estou aqui discutindo sobre o direito deles à vida porque enquanto eles estão dentro do útero o direito deles perpassa muito pelo direito da pessoa gestante se optar na lei então eu não estou discutindo o que eu penso tá certo não tem a minha opinião pessoal aqui mas para a interrupção por violência essas pessoas gestantes elas não passam pelo cuidado paliativo porque o cuidado paliativo vincula elas não 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 a maioria dessas pessoas elas não querem vínculo então entendam que tudo que eu falar aqui de interrupção é para as pessoas que estão com câncer e precisam interromper a gestação para que elas possam minimamente ter uma sobrevida com seus tratamentos ou o neném tem uma doença que é impossível que ele sobreviva a vida extrauterina ou sobreviva a horas ou alguns dias apenas e eles decidem por interrupção de gestação então a gente tem essa pergunta para ir a gente sempre coloca dados relevantes do pré-natal que façam sentidos e que impacte naquilo que a gente precisa decidir junto com essas famílias então a gente tem uma história inicial eles quando chegam na primeira consulta a gente aqui está porque é a história que eu vou contar né então L e L chegaram no ambulatório com idade gestacional de 30 semanas só para vocês entenderem como que a gente fez aí a gente coloca a data da última menstruação a data provável do parte se tem comorbidades qual é a situação da gestação se tem perdas recorrentes quantos filhos se eles têm alguma doença se teve alguma história que eles queiram nos contar o grupo sanguíneo aí a gente vai colocar o diagnóstico do neném se tem um diagnóstico formado do feto que já vem da medicina fetal né esse neném quando chegou tinha um diagnóstico de síndrome de éduas e já tinha feito a minioscentese tinha um cariótipo que confirmava o diagnóstico ela tem 35 anos é servidora pública odontóloga evangélica parda e casada ele 36 anos advogado católico e parda e tinha sempre ela a avó materna sempre estava acompanhando mas essa era a primeira consulta ela estava na primeira consulta então esse é o roteiro que a gente usa para tomar as nossas decisões e por que que esse neném esse feto tinha uma indicação de cuidado paliativo a gente tem sempre essa preocupação e eu acho que vocês é de bom tom que vocês coloquem isso no prontuário de vocês lá dentro inclusive da unidade fechada qual é o diagnóstico então para o feto esse é é uma classificação de doença fetal de acordo com a certeza do diagnóstico e prognóstico é isso que a gente usa em perinatologia então a gente classifica ele entra na certeza do diagnóstico e prognóstico o grupo é uma doença genética e a doença é a trissomia do 18 se a gente precisa preencher no prontuário do ambulatório na sala de par ou na UTI e esse paciente tem uma indicação de cuidados paliativos por que grupo pela sociedade brasileira de pediatria é o grupo 5 porque é a trissomia do 18 ninguém tem que decorar tem um gráfico lá que a gente faz aí a gente faz eu não coloquei aqui para não ficar muito extensa a gente faz um breve resumo dessa doença então é uma doença que tem uma sobrevida num mundo tal no país tal no meu estado é tal se eu tiver dados do meu hospital eu boto e descreve mais ou menos que síndrome é essa como é que ela evolui qual é a probabilidade de sobrevivência por que isso? porque a gente precisa ter esses dados para conversar com as famílias porque a gente precisa disponibilizar isso no prontuário para os nossos outros especialistas não médicos que não estão habituados com essa coisa de diagnóstico então se o psicólogo o assistente social o fono qualquer um vai ler se tem essas dicas é bom porque dá substrato para as conversas que a gente vai ter e até para a gente conversar entre a gente então a gente faz um breve resumo e aí como a gente atende muito então a gente já já salva né então é só copia e cola sobre cada doença que a gente vai atendendo e a gente vai fazendo né um guardado disso aí os exames que são importantes para a gente o que é esse exame importante para mim? foi esse ultrassom nessa data e o parecer da medicina fetal eu não preciso ficar colocando 300 exames de urina sorologias do primeiro trimestre do segundo terceiro não sei o que porque isso não vai mudar a minha conduta se tem uma sorologia positiva para toxoplasmose tratou e o neném tem uma alteração cerebral então esse é o exame importante que deve ir para esse plano de cuidado desse paciente o eco que é muito importante para as decisões que a gente vai tomar então para esse paciente isso era um exame importante então a gente coloca teve alguma outra interconsulta às vezes vem do do geneticista às vezes vem do cirurgião do oncologista o neném tem um teratoma passou pelo cirurgião de tórax pescoço passou pelo cirurgião pediátrico então todas essas especialidades que essa pessoa gestante ressonância fetal qualquer coisa que seja importante para as decisões que a gente vai tomar a gente coloca aí a gente vai trabalhar aqui eu não coloquei isso mas eu posso dizer a biografia se eu estou na primeira consulta eu preciso conhecer quem é essa família então essa família chegou muito triste muito sofrida e o que que eles traziam nessa conversa com a gente eu não sei porque eu estou aqui mas eu sei que eu estou sofrendo muito porque me disseram que minha filha é uma menina tem síndrome de Edward disse que ela vai morrer na minha barriga ou na hora que nascer e essa síndrome traz muita a palavra que ela usou muita feiura e aí ela começou a chorar o parceiro também a mãe dela a avó da neném também começou a chorar e elas estavam muito sofridas porque elas chegaram no ambulatório com 30 semanas e elas levaram de 13 semanas até 30 ouvindo isso e ele contou e a gente eu quero complementar a gente não sabe o que vai acontecer como será isso como será esse parto como que ela vai nascer o que a gente vai fazer mas a gente não está fazendo mais nada porque a gente sabe que ela vai morrer logo que nascer então a gente parou até de conversar sobre isso então a gente atende sempre eu a psicóloga e e a obstetra paliativista então nós fomos escutando e compreendendo o que é que eles tinham o que é que eles estavam trazendo esse é nosso papel e a gente foi conversando sobre o que eles estavam trazendo a gente não tem uma agenda né pré-organizar a gente tem um roteiro mas a agenda quem vai dando são os casais as famílias e em cima daquilo que eles vão trazendo a gente vai construir e aí ao longo de quatro consultas que a gente teve tempo de fazer a gente na primeira consulta a gente escutou muito eles o sofrimento as dúvidas o que eles tinham eles contaram quando eles se conheceram a gente vai lá antes de casar quando estava namorando casou pensou construiu casa preparou para ter filho teve um filho que não foi programado mas que é amado a gente vai conhecendo essa história desse casal essa história dessa família escutando essa avó que estava ali muito chorosa fazendo mil reuniões às vezes com os irmãos quando tem fazendo reuniões com os outros o Dindo a Dinda o Tio e todo mundo que faz sentido para eles a gente ao longo dessas consultas e aí a gente vai vai acrescentando coisas à medida que a gente vai atendendo nessa biografia e depois disso a gente faz uma proposta de cuidado né então eles imaginavam que ela ia nascer que ela ia morrer que eles estavam muito com medo de vê-la porque não sabiam como era essa aparência e não sabiam o que fazer a gente construiu com eles de novo o fato de ter engravidado quem era essa filha onde ela se colocava no lugar e eles tinham parado de fazer sobre tudo que eles queriam fazer enquanto grávidos que estavam e nessa conversa a gente foi construindo com eles com essa escuta ativa com essa formação validando essas emoções acolhendo orientando e sempre sendo muito verdadeiro com tudo que eles traziam como que eles gostariam de deixar o legado dessa filha quais os rituais que faziam sentido quais as memórias físicas que eles gostariam de guardar e aí a gente entregou ao longo de quatro consultas um plano um pré-plano de cuidados é um instrumento que eu criei com algumas perguntas que eles levam para casa e a gente dependendo do dia do parto a gente vai discutir de novo às vezes 48 horas às vezes 5 dias às vezes uma semana eles trazem essas perguntas e a gente agendou para que eles voltassem com 15 dias porque dava tempo ainda a gente programa parto a gente discute com obstetra a gente discute tem pacientes que estão em terapia a gente discute com os psicólogos deles a gente discute o plano de cuidado e a gente finaliza esse plano de cuidado eles vão lá respondem essas perguntas trazem as perguntas a gente constrói o plano eles leem a gente lê com eles eles tiram eles colocam eles sugerem e aí esse plano final a gente profissional de saúde assina e a gente encaminha um relatório para os especialistas que os acompanham então para o obstetra para a coordenação da neonatologia para o enfermeiro obstetra porque tem equipes que tem enfermeiro tem dola para o psicólogo que acompanha eles a nível individual e para a equipe de psicologia assistente social do serviço né mas a gente tem mandado isso para a coordenação da neonatologia eles distribuem para a coordenação da físio da psicologia do serviço social para que essas pessoas se apropiem de que esse neném vai chegar né a gente tem um mapa que a gente faz semanal e manda para o CO para a neonatologia a gente tem um pré-plano de cuidados que é isso que eu disse para vocês das perguntas e o plano de cuidar bom o que que aconteceu e como é que a gente faz lá na UTI a gente faz interconsultas conferência discussão discussão da comissão de cuidados paliativos a gente participa dos rounds do plano de cuidado avançado para alta e para transferência a gente que escreve isso e um mapa de cuidados o que que vai fazer com esse neném lá no domicílio onde eles estiverem isso aqui é para mostrar para vocês que depois de duas consultas e que eles tinham decidido que eles não tinham o direito de fazer eles tinham muito desejo de fazer um book e eles não queriam fazer já que a neném ia morrer e aí eles chegaram com isso para a gente numa consulta muito felizes porque eles conseguiram construir o book para se recordar da filha deles depois e aí ela me mandou isso aqui e aí isso é se preparando para o parto e aí e aí O que é isso? O que é isso? Ela não precisou de nada disso. Ela teve alta ontem. Nada disso seria possível se eles não tivessem encontrado com a gente no ambulatório, para que eles pudessem entender que ali era de verdade alguém que eles amavam muito e que eles podem viver com essa pessoa pelo tempo que for feliz. Mas participando dessa história, vivenciando essa história, que traz muita dor, mas que traz também muito amor. Aqui é a neném, na sala de parto. E aqui já é a neném. Foi para a UTI, pelo peso, por toda a história. Nenhuma intervenção artificial de vida foi feita. Ela usou o CEPAP um dia e depois ela evoluiu, mesmo com a cardiopatia dela, está usando o remedinho para insuficiência cardíaca e ela teve alta. E a gente vai acompanhar no ambulatório. Certamente ela não vai ter uma vida maior do que um ano, não sei nem se tem isso. Mas a gente tem um plano avançado de que na hora que ela tiver uma parada, nós não vamos entubá-la, nós não vamos reanimá-la, nós não vamos fazer nenhum tipo de obstinação terapêutica. Isso nós escrevemos muito bem e a gente vai acompanhar. Mas aí a gente conversa com o pediatra do consultório que vai acompanhar. A gente faz um plano avançado de cuidado que fica na mão deles para que eles chegarem em uma emergência. Tem um telefone meu que eles têm acesso na emergência. Então tem toda uma história de vida que precisa ser vivida, apesar da doença. E isso é de outro lugar. É sair do medo, do não querer vivenciar com o meu próprio filho. Por favor, não tira foto dos nenéns, não. Não grava, não, tá? Por favor. Acho que é isso que eu queria dizer para vocês. que é a vida mesmo com a morte. Obrigada. 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 Então, vamos lá, vamos lá. A única que eu estou a fazer é a vida. Qual é o que eu estou a fazer? Eu estou a fazer uma barra. Eu tenho uma barra que eu estou a fazer. Na dieta, na quadreta, na área de bota. Quando estive em Coimbra, até conversei com você, os meninos lá não fazem gastroestomia. Eles saem com sonda, e a família passa a sonda. Você tem a... E tem toda uma questão da instituição. Ela estava de sonda o tempo todo, mas eles não tiveram... Não conseguiu o home care, porque ela mora em uma outra cidade, que não é de Salvador. Eles são super diferenciados, mas eles não conseguiam. E eles decidiram lá que, para dar alta, eles só teriam coragem. Lá na universidade, a gente dá de sonda, Lu. A gente bota a sonda de longa permanência e eles saem. Na verdade, eles ensinam a sonda gástrica. Não, não. Aliás, a gente vai ter que alfabetizar, vai ter a alta, vai ter a alta, vai ter a alta, vai ter a alta, vai ter a alta. Depende de que faça. Desculpa. Não. Eu também acho que é o melhor. Mas, por exemplo, vai fazer a daça. Por exemplo, vai fazer a daça. Vai fazer agarço, tem que entubar, não é assim? Então o pacto é, vai entubar, fazer agarço e estubar, dê no que der. Se não conseguir, não conseguir. Então essas coisas são muito pactuadas antes. Com o pacto cesário, por opção materna, que a obstetra concordou e o neném nasceu com 36 semanas. Pai nasceu com 36. Na 30, quando eu atendi a primeira vez, na primeira consulta do plano. Muito obrigada, estou mandando eu acabar. Foi uma honra, olha, estão ali perto. Não vai operar a cardiopatia, vai tratar a insuficiência enquanto isso, e não vai para a cirurgia cardíaca. Isso foi uma decisão que a gente teve com a família. Muito obrigada a vocês. Obrigada. 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 pessoal, nós atrasamos um pouquinho então a gente vai dar uma hora de almoço e duas horas a gente retoma com as oficinas, são quatro estações igual o Sandy e Júnior, quatro estações de cuidado e a gente vai começar, vai ter que voltar, quem estiver na oficina vai ter que voltar só um tiquinho mais cedo para a gente organizar só as divisões aqui do espaço mas vocês voltem duas horas da tarde que aí a gente retoma, tá bom? Obrigada Obrigada Obrigada